Música Sob a proteção do povo e de acordo com o artigo 4º do Regimento Interno do Parlamento Juvenil, iniciamos os trabalhos da sessão solene de instalação da 13ª edição do Parlamento Juvenil, sediado no edifício Lúcio Costa. Declaro aberta a sessão. Bom, quero novamente dar boa tarde a todos e todas. Agora teremos um primeiro momento de solenidade e homenagem com a composição de uma mesa. Então, com muito prazer e orgulho, chamarei aqui para compor pessoas que acreditam na juventude construindo política e acreditam na produção, sob as mãos da juventude, de um futuro com mais justiça social e garantia de direitos humanos para todos e todas. Então, chamo aqui para compor a mesa o coordenador da edição anterior do Parlamento Juvenil, a última edição antes da pandemia, meu querido camarada aqui de Parlamento, deputado estadual Renan Ferreirinha. Chamo também para compor a mesa o coordenador do Parlamento Juvenil, aquele que dá o sangue, dá o nome pelo Parlamento Juvenil. Chamo também o querido professor e escritor Nathanael dos Santos. Aplausos Antes de dar a abertura dos trabalhos aqui com as falas da mesa, teremos agora um momento solene e importante do hino nacional. Então, chamarei aqui, e por devido à estrutura do nosso novo plenário, não poderemos fazer o simbólico ato do hasteamento da bandeira, que é, de fato, levantar da bandeira, mas, de toda forma, como vocês já escolheram alguns representantes para fazê-lo, chamaremos para eles, aqui conosco, de cima do púlpito, cantar conosco o hino nacional. Então, chamo o José Correia, do município de Carmo. Chamo também Gabriela, do município Santo Antônio de Pádua. Chamo aqui também para compor a mesa, quebrando um pouco os... Ah, sim. Então, só para registrar a presença do nosso querido diretor-geral Wagner Victor, ele que garantiu toda a estrutura do nosso parlamento aqui. Então, em respeito ao hino nacional, um símbolo da nossa democracia, peço que todos e todas fiquem de pé e chamo os dois parlamentares juvenis para estarem aqui próximos de nós e vamos à execução do hino nacional. Música 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 Deitado eternamente, verso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus sonhos limpos, trancos, tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Oh, pátria amada, dona da América, salve e salve e salve, Brasil, que amor eterno seja símbolo, Olá, parúquios, tentas estrelado. Vem, diga o verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Música 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 Foi? Foi? Foi, voltou. Chamo aqui também para compor a nossa mesa, Amandio de Carvalho Pereira, coordenador de ensino médio da Seduc. Isaac Neuber, da 12ª edição do Parlamento Juvenil. Ok. Saudar a todos. Vejo aqui, olho com bastante felicidade, acredito que Renan também. Olhar esses rostos aqui, tão empolgados e tão diversos, de tantas regiões, de quase que todos os municípios do nosso estado, é de fato uma felicidade muito gratificante. Ser jovem, ocupar um espaço aqui no Parlamento Estadual, o Parlamento Fluminense, é desafiador, porque dia a dia precisamos reinventar o hoje, planejar e disputar o futuro, num momento onde o presente muitas vezes não é nosso, o presente muitas vezes não nos reconhece como agentes da transformação para um futuro mais digno, um futuro onde o nosso país tenha espaço, espaço e políticas públicas que abarquem todos e todas. Então, é muito gratificante ver a nova geração também aqui da política se desenvolvendo nesse espaço, um projeto da Alerj, que é tão incrível para efetivar a participação. Vocês aqui, ocupando essas cadeiras que normalmente são ocupadas por deputados e deputadas, fazem valer o título de Casa do Povo para a Alerj. Espero que também, a partir da produção do trabalho de vocês, dos 97 projetos de lei, façam também valer o nome de Casa de Leis. Bom, tendo aqui todos e todas na mesa, eu vou pedir para que todos façam uma breve saudação aqui também e, de alguma forma, digam um pouco para os nossos parlamentares juvenis sobre como é essa experiência e a importância da juventude na política. Então, passo aqui agora diretamente para o nosso amigo e ex-coordenador do Parlamento Juvenil, Renan Ferreirinha. Boa tarde, Parlamento Juvenil. Boa tarde. Que alegria, gente, estar aqui com vocês. Que honra. Queria saudar aqui nossa coordenadora do Parlamento Juvenil 2022, deputada Dani Monteiro, minha querida amiga aqui de Alerj. Deputada jovem, que, assim como eu, vem trilhando também. Diversas pautas, que é importante que a gente tenha juventude em espaços de poder, não é, Dani? E isso é fundamental. Saudar aqui o deputado Elio Omar Coelho, falando em juventude, tem um jovem um pouquinho mais tempo aqui entre nós, saudando aqui sempre grande parceiro também das nossas lutas. Júlio Omar. Queria agradecer, gente, demais, todo o trabalho incansável do Anderson, que eu peço uma salva de palmas a ele e todo o time. Porque se não tivesse o Anderson Nogueira, não teria Parlamento Juvenil, PJ 2018, 19, 20, 21, nas duas edições que eu tive diretamente tocando, sei o quanto que ele se dedica, junto com o Timasso, Felipe, todo o time que faz acontecer nos bastidores, Vera e todo mundo. Saudar aqui o time da Seduc também, que se faz presente, coordenador do ensino médio, pela parceria, precisa que a Secretaria de Educação faça essa parceria, é importantíssimo, todos os professores, em nome do professor Cláudio, saúdo todos vocês aqui. Professor Nathanael, que honra tê-lo aqui também conosco, ser uma referência, sabe disso, para toda a nossa educação, uma educação que a gente acredita que precisa ser mais diversa, uma educação que precisa ser bem representativa. Então, um grande orgulho de estar aqui contigo. Pessoal, quando a gente pensa na força desse programa, que com todo o respeito a todas as outras questões que essa casa lida, esse é o melhor programa que existe na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Não tem nada mais potente do que encher esse plenário de jovens idealizadores, sonhadores, que já estão colocando a mão na massa. Porque esse programa tem três grandes características que me encantaram desde a primeira vez que eu fui eleito. E eu fui eleito aqui com 24 anos, como parlamentar mais jovem, dessa legislatura. E o primeiro deles é o próprio protagonismo jovem. Nós termos jovens que já estão se dedicando na sua escola, Dani, fazendo a diferença, buscando uma maior representatividade pelo Grêmio, pela formação política de forma madura, pensando nas nossas instituições. Isso é tudo muito importante. E, para isso, não se basta somente o protagonismo juvenil. Tem que ter liderança. E liderança se forma também. E as formações que vocês vão ter ao longo dessa semana são muito especiais. Tenho certeza que o Anderson, a Dani, todo o time trabalharam muito para que vocês tivessem palestras, exposições que vão ser muito importantes para que vocês possam levar para os seus municípios. Saudar aqui também meu querido amigo vereador Rodrigo Santana, lá de São Fidelis, o Cauã também de São Fidelis está presente, Carlos aqui do Rio, todo o time que se faz presente aqui também, né, Rodrigo? Porque a gente consegue fazer com que o jovem, tendo essa formação de liderança, se veja nesses espaços de poder. E essa é a provocação que eu acredito que o PJ tem que deixar para vocês. E eu concluo dizendo, pessoal, da importância da gente falar sobre educação política no nosso país. E quando a gente fala educação política, a gente não está falando aqui de partido diretamente, a gente está falando de instituições. Saber o que faz uma Assembleia Legislativa, saber o que faz uma Câmara de Vereadores, o que faz o Ministério Público, o que faz uma Defensoria Pública, qual é a diferença de um senador para um deputado federal, o que faz um vereador nas suas particularidades, tudo isso é muito importante. E o PJ é isso na essência. Então que vocês possam frutificar quando você voltar para os seus municípios, para que a gente possa ter as sementinhas do Parlamento dos Venílios espalhadas pelos 92 municípios. Parabéns a cada um de vocês, parabéns Dani Monteiro, parabéns ao Anderson e viva o Parlamento dos Venílios. Obrigado, gente. Obrigado, Renan. E olha, uma coisa, dentre muitas coisas certas e coerentes que você falou é sobre a programação desse ano. Esse ano vamos seguir sem antecipar para vocês, mas de fato a programação está bombando. Anunciaram aqui algumas presenças, Maite da Silva Santos, secretária executiva da Baobá Educacional, Jean Tenório, assistente jurídico da Cruz Vermelha, Victor Marcelo da Silva Santos, presidente estadual da Cruz Vermelha, Isabelle de Lacerda, coordenadora pedagógica do CEP 498, Simone Mendes, coordenadora regional Centro-Sul Seduc, Rosane Renda, diretora adjunta do Colégio Estadual Duque de Caxias. Passo a palavra agora ao nosso coordenador do Parlamento Juvenil, aquele que dá o nome e dá o sangue, Wanderson Nogueira. Boa tarde. Primeiro, eu tenho que falar de um entusiasmo, antes mesmo de fazer aqui o que é de praxe solene, que quando eu fico olhando para esse plenário, sabe, Ferreirinha e Dani, a gente tem uma esperança grande no futuro, porque esses lugares geralmente são ocupados por pessoas brancas e do sexo masculino, do gênero masculino. Raramente esses espaços são ocupados por mulheres e pretos. E a gente fica muito feliz em ver esses espaços ocupados por vocês e que, num futuro muito próximo, cada vez mais, a Assembleia possa ter a representação de fato do que é o povo fluminense, que é um povo que, em sua maioria, é formado por mulheres e que a população preta não é representada. Mas eu vou além disso, porque, para além dessas questões, aqui tem representações de praticamente todos os municípios do Estado. E, geralmente, esse espaço é ocupado apenas por pessoas da capital, na sua grande maioria por pessoas da capital, que não sabem, muitas das vezes, que esse Estado tem sotaque. Que esse Estado tem uma diversidade incrível e que essa diversidade deve ser respeitada com as suas particularidades. E vou além. Um espaço formado por maioria de pessoas que, assim como o deputado Ferreirinha, assim como a Dani, assim como eu, vieram da escola pública. da escola pública gratuita e de qualidade e que a gente tem que defender cada vez mais com garra para que ela seja cada vez uma escola que forme não só homens e mulheres para os demais, mas que forme também cidadãos capazes de um pensamento crítico para intervir na sociedade, como tem que ser. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer muito a deputada Dani Monteiro, que está aqui sendo a madrinha dessa edição, a sua equipe, eu dando um abraço no Felipe Machado. Agradeço a cada um dos assessores da Dani que foram deslocados para essa tarefa. Muito obrigado. Uma salva de palmas aí para a equipe deles. Eu tenho que agradecer muito também ao carinho do deputado Renan Ferreirinha, que gosta demais desse projeto, esteve com a gente nas duas últimas edições, tenho muita admiração. Se vocês não conhecem a história, aliás, tanto da Dani como do Ferreirinha, pesquisem, porque são histórias que inspiram e histórias que nos fazem, de fato, acreditar que o mundo pode ser melhor e diferente. Agradecer à Secretaria de Estado de Educação, Armando de Leve, o meu abraço ao secretário de Educação, mas eu quero aqui especialmente homenagear ao professor, ao diretor, que está na escola lá de Carapibus, que está lá na escola de Areal, que está lá na escola de Laje do Muriaé, que está naquela escola mais distante, que tem todas as dificuldades, escolas, muitas das vezes, com característica absolutamente rural. Eu quero agradecer a CEDUC, mas estender especialmente esse agradecimento a esses profissionais que lá na ponta fazem a diferença, que convencem vocês que participem, é legal, que tiram os medos de vocês para que vocês possam estar aqui. E aí, eu quero abraçar o Léo, e abração do Léo Lugão, abraço a todos os profissionais que estão aqui conosco, abdicando das suas vidas para estar cuidando das nossas meninas e dos nossos meninos. Muito obrigado, vocês merecem realmente todo o nosso carinho e agradecimento. E, por fim, para terminar aqui a série de agradecimentos, eu quero agradecer demais a Adriana, da administração aqui da LERJ, que nos ajuda muito, trouxe não só o Natanael, como também está nos ajudando com os eventos culturais. agradecer ao pessoal da segurança, especialmente ao grego, ao carinho que sempre tem com o Parlamento Juvenil, todos se emocionam muito, ao pessoal das salas das comissões, ao pessoal da técnica que está aqui atrás, muito obrigado, que fizeram um grande esforço para montar esse painel aqui, que a princípio não era possível, mexeram para cá, mexeram para lá, e estão fazendo isso por total carinho a vocês, eles não têm a obrigação de fazê-lo, mas fazem, porque também tem brilho nos olhos ao ver vocês ocupando esses espaços. Muito obrigado, pessoal, que nem sempre aparece na foto, mas que faz toda a diferença. Agradecer aos fotógrafos, agradecer ao pessoal da comunicação, agradecer também ao pessoal aqui do cerimonial, muito obrigado, pessoal do cerimonial, ao pessoal da cultura, especialmente ao Douglas, que foi cedido pela cultura para estar aqui com a gente, e um obrigado às famílias de vocês e a vocês, porque vocês são os donos do Parlamento Juvenil, nunca se esqueçam disso. Vocês são os protagonistas dessa história, e vocês, tanto quanto nós, sabemos que não estamos aqui por acaso. Foi um processo longo. Muita gente acha que o Parlamento Juvenil, Dani Ferreirinha, é apenas essa semana, é apenas esse momento. Como todo projeto pedagógico de formação, é de longo prazo. A gente está praticamente há um ano aqui, no processo de decisão de ser candidato, no processo de campanha, na eleição em primeiro turno, na eleição em segundo turno, nas capacitações online e presencial, até chegar aqui. E acaba aqui? Muito pelo contrário. Aqui é apenas a porta de entrada para o mundo em que a gente deve se tornar proprietário dele. E como proprietário desse mundo, fazer de tudo, para que seja um mundo mais diverso, um mundo que respeite os povos originários, um mundo que respeite o meio ambiente, um mundo que não tenha preconceito, um mundo mais igual. Está com vocês essa bola, está com a gente. Parabéns, parlamentares de Beniz, de 2022. Obrigado, Vanderson. Nosso parlamento aqui está de casa cheia, com os 97 parlamentares juvenis, mas também com muitas presenças marcantes. Vou anunciar aqui mais algumas. Angélica Novaz, diretora regional da Seduc. Maria Cristina, membro da equipe Ensino Metropolitana 3 da Seduc. Maria Estela Teixeira, diretora regional pedagógica da Metropolitana 3. Heloísa Andrade, coordenadora de ensino Seduc. Kenia Santos, editora Baobá Educacional. Além disso, temos aqui presença dos ilustres vereadores de campus, Bruno Viana e Igor. Temos também a presença do deputado Heliomar Coelho. Passo, então, agora a palavra ao próximo componente da mesa, representante da Seduc, aqui, Amandio. Fique à vontade. Boa tarde, Parlamento Juvenil. Muito bem. Boa tarde a todos e todas presentes. Gostaria de dar uma saudação aqui em nome do nosso secretário de Educação, Alexandre Valle, a nossa subsecretária de Gestão de Ensino, Ana Valéria Dantas. Ambos estavam aí com uma agenda. O nosso superintendente pedagógico, Pedro de Moraes. E, em nome não somente da Seduc, mas eu gostaria de saudar especialmente todos os representantes regionais, professores que estão aqui presentes nessa casa. Em especial, quem trabalha comigo ali diariamente na Secretaria de Educação, o Leonardo Lugão. O professor Leonardo, que a gente brinca, fala que não é professor, mas é professor, porque quem trabalha com educação, ama educação, também está aí relacionado ao ato de ensinar. E o Leonardo, ele não está somente essa semana com vocês, ele já vem acompanhando esse trabalho já há muito tempo, como o coordenador Wanderson acabou de colocar. É um trabalho que já vem sendo desempenhado há um bom tempo. prazeroso, mas também muito desafiador. Gostaria de saudar todos os presentes aqui na mesa, o deputado Renan Ferreirinha, a deputada Dani, também junto aqui o Isaac, que foi representante da 12ª edição do Parlamento Juvenil. Gostaria de um agradecimento especial e saudar o Anderson e a Gisele, que também fazem parte da Secretaria de Educação, trabalhando conosco ali na Subsecretaria de Gestão de Ensino, acompanhando o Leonardo nessa longa semana de trabalho, acompanhando vocês. E também agradecer aos pais, agradecer a cada um de vocês que se inscreveram, que participaram, que desempenharam aí a destreza num ano totalmente desafiador. Nós passamos dois anos com a educação afastada de sala de aula. Esse convívio escolar. E aí nós retornamos mediante a uma inquietude ainda em relação à pandemia, mas nós observamos que isso não foi um impedimento para esse momento acontecer. Um momento que é importante para a juventude, onde cada um de vocês vão justamente desenvolver e aprender a importância do engajamento da juventude com todo o aspecto da cidadania, com todo o aspecto da participação social e colocar aqui em evidência o protagonismo de cada um de vocês. Então eu desejo a todos aí um excelente evento, um máximo de aprendizagem que vocês possam levar de volta aos municípios de vocês aqui representados, com destreza de fazer algo diferente no local em que vocês habitam, com a galera com quem vocês convivem, estimulando outros colegas das unidades escolares de vocês a participarem de outras edições, porque o futuro dessa sociedade, eu acho que isso pode parecer piegas, mas é realidade. O futuro da sociedade, o futuro dos governos, o futuro desse país está nas mãos de vocês. Então, desde já, eu agradeço a participação de todos, parabenizo, e eu espero que vocês saiam daqui com muitas vivências, com vontade de ganhar esse mundo aí. Parabéns a todos mais uma vez. Obrigada, Amandio. Vou chamar agora para fazer uma saudação aqui um deputado que já havia anunciado a presença e que para nós é muito gratificante e enriquecedor ter alguém aqui que há tantos anos ocupa o espaço do parlamento e produz política pública para o povo. Vem cá, deputado estadual Elimar Coelho, presidente da Comissão Permanente de Cultura aqui da casa. Alô, alô. Quero iniciar saudando a presidente desta mesa, minha companheira, colega desta casa, deputada Dani Monteiro, saudar meu velho amigo Anderson, foi deputado comigo aqui nesta casa, quem tive a honra de tê-lo como companheiro, comungando, divergindo muito pouco e convergindo muito nas ideias, nos trabalhos, nas tratativas, ou seja, naquilo que diga respeito ao processo e vida legislativa. Bom, e os demais membros desta mesa, realmente é uma bela mesa, formada aqui, a minha saudação, e quero dizer o seguinte, eu estou diante daquilo que é a minha verdadeira esperança, que é daqui a poucos anos, vocês estarem ocupando, de fato e efetivamente, essas cadeiras que vocês estão ocupando agora. Eu estou falando isto, como dizendo, da minha esperança, porque nós estamos vivendo num mundo muito confuso. O mundo que não é aquilo que é o mundo sonhado por nós, o mundo da fraternidade, não é o mundo da igualdade, não é o mundo da justiça social, não está acontecendo isto. Então, é claro que, ao não estar acontecendo isto, então, produz no seio da nossa sociedade uma verdadeira distorção daquilo que realmente deva ser a vida política. Este parlamento juvenil, ele tem uma missão, e que tem sido cumprida até agora, graças exatamente ao esforço daqueles que estão na direção, na frente de batalha, quer dizer, é aproximar a juventude da política. A política é uma atividade nobre. A política não é isto, que tem aparecido nos jornais todos os dias, mais nas páginas policiais do que nas páginas de notícia e dar a informação para as pessoas. Não. Política é nobre. Política é arte, exatamente da relação fraterna, buscando construir aquilo que deva dignificar a vida de todos nós. Eu estou falando isso pelo seguinte, este ano é um ano emblemático, inclusive deva ser emblemático também para vocês do parlamento juvenil. Por quê? Este ano está fazendo 200 anos da independência do Brasil. Foi um acontecimento importante do nosso país. Este ano está fazendo 100 anos da Semana de Arte Moderna. outro acontecimento que se realizou na cidade de São Paulo e que praticamente mudou a cara exatamente da nossa cultura. Então, são dois acontecimentos que este parlamento aqui, o parlamento juvenil, deva se debruçar daqui por diante, nos seus debates e nas suas discussões, o que que isto trouxe para nós? Quais as consequências? O que que nós podemos dizer temos este legado de 200 anos por conta da independência do Brasil? Temos este legado por conta dos 100 anos da Semana de Arte Moderna que se realizou em São Paulo. Então, eu acho que vocês deverão exatamente discutir e debater isto daí. E com um olhar crítico desta realidade que a gente está vivendo. Porque vocês estão se preparando e eu acho que muito bem preparados exatamente para serem protagonistas das transformações que são exigidas pela sociedade atualmente. Está depositado em vocês. Vocês têm a responsabilidade de dar um cavalo de pau no transatlântico. Não sei se é possível. No caminhão, no automóvel, até o cavalo de pau, aquele negócio que vai correndo e vira. o cavalo de pau. Agora, quando chega lá no tolo transatlântico, aí a coisa já é um pouco mais difícil. Mas é isso aí. Vocês não vão pensar que o parlamento, que a política, tudo maravilha, não é bem assim. Quer dizer, vão ter pela frente barreiras colocadas uma atrás da outra que vocês terão que superar. E é o que eu tenho absurda certeza. Eu acredito na capacidade e competência do preparo de vocês atualmente serendarem as respostas que nós estamos querendo exatamente para se transformar este mundo que está se vivendo atualmente, que não tem nada a ver com aquilo que é o desejo de todos nós. O que nós queremos é a melhoria das condições de vida dos povos, da população por inteiro. Nós queremos a igualdade, nós queremos o sonho, nós queremos a beleza, nós queremos a natureza, nós queremos a fraternidade, nós queremos tudo isto e é isto o que na política adquire as condições e possibilidades para se construir e para se criar. De maneira que vocês estão de parabéns a minha saudação aqui é para todas e para todos e pode ficar certo, acredito que o mundo vai ser outro. porque eu acredito exatamente em vocês. É isso daí. Viva o Parlamento Juvenil! Obrigada, deputado. Anuncio aqui mais algumas presenças. Carlos Alberto Luiz, do Colégio Estadual Duque de Caxias, Eduardo Richas, jornalista da TV Interior. Alícia Regina Costa, diretora do CEP 379 Raul Seixas, Adalmir Cardoso, secretário municipal de educação de Rio Bonito, Wesley Neves, diretor regional da SEDUC, Sirlene Fernandes, coordenadora da SEDUC. Passo agora a palavra para mais um... Você não acha que é melhor passar para o Nathanael e o Isaac? Mas eu estou presidindo aqui com você, Anderson. Pode ser, então. Chamo, então, agora, com muito orgulho e peço uma salva de palmas calorosa, Isaac, representando a 12ª edição do Parlamento de Venil. Senhoras e senhores, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Vou ser breve em minhas palavras, porque eu não fui eleito para ser presidente do Parlamento de Venil. Na linha sucessória, eu sou o segundo vice-presidente e estou aqui por uma questão de protocolo. já que havia sido me informado que a presidente e a vice-presidente não poderiam estar aqui. Mas, como a presidente Maísa está, acho ético convidá-la a falar, porque a fala de direito, no caso, é dela. Maísa, pode vir aqui também compor a mesa? Boa tarde, PJs. Tudo bem? É lindo ver vocês aqui. Estou muito orgulhosa de cada um de vocês. Queria muito poder estar presente na semana parlamentar com vocês, mas, infelizmente, não vai ser possível. Tenho algumas outras obrigações ao longo da semana que me impedem de estar aqui com vocês, mas só que o meu coração está aqui. Todo mundo que quiser, que precisar de mim, sempre sabe onde me encontrar. O PJ é o projeto que sempre vai ter o meu coração, porque ele mudou a minha vida. O Wanderson, o Felipe, a Dani, o Renan, todos eles mudaram a minha vida, mudaram a minha perspectiva, mudaram a minha forma de pensar. eu cheguei no PJ completamente tímida, com medo de público, com fobia social, e, por incrível que pareça, eu consegui falar para uma plateia bem grande e ser eleita presidente. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é que hoje é um dia que vai mudar a vida de vocês. Hoje é o dia que vai dar o start para o resto da vida de vocês. E, por incrível que pareça, agora vocês vão achar que não, até mesmo quando acabar a edição, vocês vão achar que não. Mas só que daqui a um tempo, quando vocês mudarem a perspectiva de vocês, vocês vão falar foi o PJ. Assim que o Wanderson olhou para a gente e disse a famosa frase que eu acho que ele já disse, mas só que se ele não disse ainda ele vai dizer não se apaixone por si mesmo, se apaixone por causas. Eu percebi que aqui era o meu lugar. A política sempre vai ter o meu coração. Agradeço muito ao deputado, meu segundo vice, Isaac Neube, pela oportunidade de me conceder a fala. Muito obrigada. Agradeço muito a todos vocês. Agradeço muito a cada pessoa que me procurou, a cada pessoa que torceu por mim, a cada pessoa que está aqui. Desejo muita sorte e vou ficar aqui muito curiosa para saber quem vai me substituir. Estou ansiosa, esperando para ouvir o discurso de vocês. Estou torcendo muito por vocês. A mudança está aqui. Se vocês olharem para o lado um do outro, vocês vão ver a mudança. Vocês são a mudança. Não existe outro lugar para vocês estarem. Eu posso garantir. Não é chato. Não é ruim. É o PJ. E o PJ, gente, está só começando. Não vou dar spoiler. Não posso dar spoiler. Mas, olha, vai mudar a vida de vocês. E só para não perder o costume em encerrar a fala com uma das falas de nossa querida Marielle, que ainda está sem solução. Queremos saber quem matou a Marielle. eu não quero e não estou aqui para ouvir ou para não ouvir opinião de pessoas que não sabem aceitar a opinião e o posicionamento de uma mulher eleita. Se eu estou aqui, é porque eu fui eleita. Muito obrigada, PJ. Estou assustando por vocês. Muito obrigada, Maísa. É inspirador o seu discurso. Acho que é muito bacana ver a transformação que o Parlamento Juvenil, que esse projeto pode fazer desde o seu início na vida da nossa juventude. É bacana ver a gente cada vez mais se apropriando desse espaço, ocupando, falando com tranquilidade e segurança no microfone. Eu acho que é muito importante cada vez mais, por mais e mais de nós ocupando a política. Anunciei aqui mais algumas presenças antes de passar para o meu querido Nathanael aqui. João Guilherme Rosa, suplente do município de Niterói. Mirela Miranda, diretora regional pedagógica do Centro Sul Seduc. Roberta Portela, coordenadora de ensino da Seduc. Leonardo da Silva Rosa, ex-parlamentar de 2020. Kaique Vieira dos Reis, também ex-parlamentar. Viviane Vieira, diretora do Aydano de Almeida Anilópolis. Salve, Aydano. Já fui lá. Escola incrível. Seja muito bem-vinda. Amandio de Carvalho, coordenador de ensino médio da Seduc, que está aqui na mesa também. Arlete Galvão, diretora do CIEP 129, José Maria Nancy. Nathanael Alves, orientadora educacional do CIEP 129, José Maria Nancy. Marcos Vinícius de Oliveira, ex-parlamentar de 2020. Matheus Lucas, vereador da Câmara Municipal de Cantagalo, Rio de Janeiro. Mais um vereador aqui na casa. e Flávio Barros, jornalista do Ideal Terceira Idade. Bom, tendo aqui anunciado as presenças, passo para a última saudação aqui da mesa. E depois iremos proceder ao momento que certamente sei que todos estão ansiosos e ansiosas, que é o momento da eleição para a mesa diretora do Parlamento Juvenil. Vai lá, Nathanael. Pois bem. Estou encantado de participar com vocês desse momento tão único na minha vida, de verdade. E eu vou pedir para ligar o meu microfone auricular, porque nós vamos fazer uma surpresa para nós mesmos. quer dizer, vocês irão possibilitar isso para esse mundo dantesco, gigante, robusto, que vai ver esta ação que nós iremos fazer. Em seguida a esta ação, eu vou sortear um kit. É esse kit aqui. Esse kit tem seis livros e tem, eles são em braile, e tem uma caneta falante, que ao colocar em cima das páginas, vai descortinar a página para vocês. Bom, primeiro, vou ligar o auricular, já está ligado, e vou pedir um favor a vocês. Por favor. Vocês lembram que hoje de manhã nós fizemos uma dinâmica. E essa dinâmica, eu não falei nada, só fui chamando vocês, e cada um pegou o instrumento na mão. Vamos fazer isso agora? Por favor, os que tocaram de manhã, vem para cá, pega o instrumento que você... isso iria acontecer, mas está acontecendo. É, dá uma pegação de manhã, então, o nosso tempo não é longo, é curto, mas vocês já sabem fazer tudo certinho. o nosso coordenador diz que não vai participar desse momento. Então, o lugar dele, eu chamo quem, hein, gente? A Dani? A Dani! Por favor, Dani, senta aqui. É, eu só vou lhe mostrar como faz. Pode sentar. senta. Não, de jeito de maneira. Você vai fazer isso aqui, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, quatro, seis, sete, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, quatro, um, seis, sete, você é a única que não pode errar. Eu mudei o instrumento aqui, tá? Senta. Pode sentar. É, só para ela se acostumar, vamos fazer o ensaio? Eu dou a dinâmica, é só o ensaio, hein? O seu instrumento, você tem que bater bem aqui no meio, aqui, ó, para o som sair pesado. Vai, testa aí, gente. Muito bem. já ensaiamos, todo mundo pronto, vocês todos, já sabem, quando eu virar para vocês, as palmas, tá? três, 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 sete, sem acelerar. Vocês também, desse lado, vocês desse lado aí, vamos todos juntos. Eu, a dinâmica, e não se esqueçam que eu vou cantar uma música, tá bom? Agora até mudou a condição. Espera um pouquinho, deixa eu tirar você daqui. Vai um pouquinho para lá. Vem lá, vai um pouquinho lá, aqui, para deixar ela aí, à vontade. Só eu a dinâmica. Aprendi a Estrela, Aprendi a lição, As mulheres chorando, E os homens do seu ex, As crianças gemendo, E o peitor com a cibaca na mão, As crianças gemendo, E o peitor com a cibaca na mão, Quando o filho do negro era escravo, O coronel tinha liberdade, Trabalhar na capital, E o rei no arraial, Onde o lapis do negro era fãs, E o caderno da nação. Ei, Vem, Vamos embora, O que será não é saber? Deixa a minha paz agora, Não espera acontecer. Vem, Vamos embora, O que será não é saber? Deixa a minha paz agora, Não espera acontecer. Muito bem, muito bem, muito bem. Pode sentar, por favor. Está ótima! Foi maravilhoso! O importante é participar. Aí! Pois bem, Eu vou ficar aqui mesmo, Para conversar com vocês, Duas coisas importantes, Principalmente para os educadores, Que estão aqui. Esse momento que nós fizemos, Nós já fizemos ele de manhã, E nesse movimento, Na parte da manhã, Nós conversamos, Sobre preconceito, Sobre racismo, E eu fiz algumas colocações, Assim que são indefinentes, Principalmente na educação. Primeiro, Preconceito existe, Todos nós sabemos, Falta de informação, É o grande câncer do preconceito. Segundo, Nós todos, Somos pretos, Ou negros, Mas todos nós, Todos, Nós somos da raça humana. Nós não podemos deixar, Que uma fala, Tão violenta, Que deixa o negro, Sempre numa situação, Lá embaixo, Nos ferir tanto. Outra fala que eu falei, Que é muito importante, Ele vai embora para casa. Nós, Não somos descendentes de escravos, Nós somos descendentes de escravizados, Pelos nossos conhecimentos. E nós, Todos, Somos também, Sim, Senhor, Imigrantes. O africano, Que veio para o Brasil, Ele é, Imigrante. Também. Então, Isso, Nós temos que levar embora, Levar isso adiante, E não parar. E mostrar, Que o que nós fizemos aqui, É a possibilidade, Da junção, Todos juntos, Brancos, E negros, Levando uma história, Juntos. Isso, Não é responsabilidade do negro, É responsabilidade de todos nós, Todos nós. Todos devemos, Trabalhar na possibilidade, Da igualdade, Igualdade humana, Igualdade racial, Todos nós. Uma outra coisa, Que vai acontecer agora, É o nosso livro, Eu não sei quem será o sortudo, Mas, Alguém vai levar um kit, Só que além do kit, Vocês estão aí, Na mão de vocês, Uma sacola, E essa sacola, Tem um livro, Chamado, Trajetória do africano, Intervitório brasileiro, Eu vou mostrar o livro, Que está aí, Mas vocês podem abrir, Olha, É esse livro aqui, Trajetória do africano, Intervitório brasileiro, Eu gostaria, Que todo mundo tirasse, Rapidinho da sacola, E levantasse o livro aqui, Para todos nós, Registro, Importantíssimo, Viu, Quênia? Olha, Vamos levantar o livro? Vamos, Trajetória do africano, Intervitório brasileiro, Este é um livro, Que com certeza, Vai mudar a vida de vocês, Porque as informações, Que aqui contém, Falando do negro, A participação do negro, Na sociedade, Como colonizador, E como escravizado, Não escravo, E agora, Vamos ao sorteio, Eu estou com o nome, De um sortudo aqui, Está nesse, Velote aqui, Vai ganhar esse kit, Depois no final, Eu falo desse kit, Como funciona, Ele é em braille, Ele é fantástico, Ó, Você que é presidente, Eu vou soltar, Todos eles aqui, E você pega, O sortudo, Opa, Pronto, Pode pegar, E pode pegar, No grande, E pode ter, Estou desligado, Uma leve musiquinha de mistério, Quem ganhou, Da metropolitana 3, Foi o Arthur dos Santos, Arthur dos Santos, Cadê você? Aê, Aê, Arthur! Isso, Eu vou entregar, Para a nossa, Deputada, Para ela, Entregar a você, Bom, o nosso tempo é curto Então, bá, bá, bá Bacaúna, bacaúna Vocês vão cantar, né? Bá, bá, bacaúna Tá bom, gente Eu ofereço a minha amizade a vocês É a tradução Leva uma outra Uapamutina Uapamutina Como é que é? Uapamutina Bem forte Uapamutina Em português significa Eu amo vocês Obrigado Muito obrigado Maravilha, Nathanael Então, passada aqui a saudação da mesa Vamos proceder ao momento da leitura do discurso de vocês E, em subsequência, a posse Irão assinar o livro de posse Espero que tenham treinado a assinatura Que tenham treinado esse momento Vamos lá Convido aqui a parlamentar juvenil Rebeca Victoria Do município do Rio de Janeiro Para representar todos e todas parlamentares Para proferir aqui da tribuna A leitura do compromisso solene de posse Que conseguina a investidura de vossos mandatos Conforme estabelece o parágrafo segundo Artigo 4º do Regimento Interno do Parlamento Juvenil Enquanto a Gabriela irá ler o discurso Vocês têm aí dentro da pastinha de vocês também esse discurso Caso queiram acompanhar É importante para esse momento que todos vocês estejam de pé E, ao final da leitura do compromisso solene da Gabriela Eu irei fazer assim E vocês vão repetir assim o prometo Também acredito que o Wanderson já ensaiou bem esse momento com vocês Então, estejam preparados Vai lá, Gabriela Desculpa, Rebeca Prometo desempenhar fielmente o mandato que foi me confiado Dentro das normas que reagem o Parlamento Juvenil do Estado do Rio de Janeiro Servindo com honra, lealdade e dedicação Assim o prometo Assim o prometo Maravilha, maravilha Muito obrigada, Rebeca Então, agora eu chamo o mestre de cerimônias Para que a gente possa proceder à posse dos parlamentares juvenis da 13ª edição E para que vocês também possam assinar o livro de posse E pegar o diploma de parlamentar juvenil Vamos Obrigada Obrigada, Rebeca E aí E aí E aí E aí Boa tarde, deputada Dani Monteiro, demais membros da mesa de honra. Convido para receber seu diploma do município de Angra dos Reis, Pedro Henrique Mamedes Moreira. A seguir, pelo município de Araruama, Gabriel Bochat de Aguiar. Também pelo município de Araruama, Maria Eduarda Jesus da Silva. Maria Eduarda. Barra do Piraí, João Lucas Barbosa Soares. Barra Mansa, João Vítor Neves da Silva Bernardino. Município de Belfor Roxo, Neemias Oliveira de Lima. Também por Belfor Roxo, Luan Vítor Santos da Silva. Município de Cachoeiras de Macacu, Ana Cleise Cardoso do Amaral. Pelo município de Cambuci, Tamires Silva de França. Campo dos Dogo Itacazes, temos dois parlamentares juvenis. Yasmim Cândido Ribeiro e Márcio Vítor de Souza Cabral. Cantagalo. Dois parlamentares juvenis, Arthur Werneck Barrada e Maria Eduarda Butinhão da Conceição. Município de Cardoso, Moreira. Alec Cauã Alves de Castro. Alec. Carmo José Corrêa do Amaral Neto. Pelo município de Casimiro de Abreu, Sofia Roça Reis da Silva. Sofia. Comendador Levi Gasparian, Rian de Souza Marinho. Conceição de Macabu, Elias de Gabriel da Silva Augustoi. Cordeiro, Breno Costa da Silva. Duas Barras, Kemi Viana da Silva. Duque de Caxias, dois parlamentares, Caio Luiz dos Santos e Milena Vitória da Silva Lessa. Engenheiro Paulo de Frontin, Letícia de Paula Crespo. Guapimirim, Maria Clara Brito Samplício. Guapimirim, Maria Clara Brito Samplício. Guapimirim, Mariano Ronaldo de Jesus. Itaboraí, Lorandos Santos Nascimento Abreu. Itaguaí, Bruno Filipe Nunes, França Itaucara, Maria Clara de Souza Faria Itaperuna, Eluá Martes da Silva Miranda e Felipe Gonçalves Castillo Cardoso Itatiaia, Raissa Regi Duarte Laje do Moriaé, Samuel Moreira Lúcio da Silva Magé, Maxwell Gomes Campos da Silva Maricá, Matheus Souza dos Santos Miguel Pereira, Edson Gabriel Martins Soares Miracema, Gabriel Matos de Azevedo Nilópolis, Vitor Hugo Silva Nascimento da Câmara Niterói, dois parlamentares Maria Sofia Rodrigues Candino Dutra e Fernando Dumarte da Gama Aplausos Nova Furburgo, Gabriela Gonçalves Soares Lopes e Felipe Gabriel Silva Gnap Aplausos Aplausos Nova Iguaçu, dois parlamentares Jasmine Valéria Gerolimite dos Santos e Letícia dos Santos Barbosa Aplausos 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 O município de Paraty, Luane Maria da Silva Nascimento. Luane Marie da Silva Nascimento. Porciúncula, Lavínia Dornelas Folli. Porto Real, Nilo César Alves Ferreira. Queimados, Ana Vitória dos Santos Batista. Kissamã Maria Luisa Paula das Dores Peçanha. Rezende, dois parlamentares. Stephanie Vitória Soares dos Santos e Lucas Rezendes Silva. Rio Bonito, dois representantes. Luande Souza Bezerra, Lohane Cristina e Mônica Peroba. Aplausos 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 Rio das Flores, Ingrid Vitória de Castro Rezende. Aplausos Pelo Rio de Janeiro, são cinco parlamentares. Jéssica Lopes Alcântara. Gabriel dos Santos de Abreu e outro Gabriel dos Santos de Abreu. Aplausos Pedro Gabriel Almeida da Silva e Rebeca Vitória Ramos de Paula Alves. Aplausos 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 Santo Antônio de Pádua Dois parlamentares Mayara Aparecida Costa de Castro e Gabriela Silva Fernandes São Fidelis Cauã Santana Guldar de Andrade São Francisco do Itabapuana Raul Oliveira Serqueira É o Raul São Gonçalo Ian Cândido da Silva São João de Meriti Rebeca Aniceto de Lima São Pedro da Aldeia André Luiz Batista do Vale Saquarema Dois parlamentares Marcela Ferreira Vidal E Maria Eduarda Leite de Souza Seropédica Lohana Oliveira dos Santos Lohana Silva Jardim Dois parlamentares Lara Rafael Soares Tinoco E Pedro Henrique Lima da Silva Aplausos 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 Luísa Souza da Silva Tanguá Maria Inês de Abreu Teresópolis Maria Eduarda de Paula Machado Três Rios Caroline Carneiro Dias Guimarães Valença Aline Vitória Pereira de Souza Nascimento Volta Redonda Daniel Gonçalves dos Santos Daniel Peço uma salva de palmas Para todos os membros do 13ª edição do Parlamento Jornil Aplausos 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 Meus queridos e queridos e queridas Os parlamentares juvenis estão terminando de assinar aqui o livro Então acho que é um bom momento para aproveitar quem estiver aqui no banheiro rapidinho beber uma água É um momento que quando os parlamentares acabarem Aí daremos a prosseguimento à sessão com a eleição da mesa diretora do Parlamento Juvenil Um momento que é um momento para a sessão지 Obrigado. 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 Peço a todos que vão retomando aos poucos seus lugares. Já estão acabando aqui as assinaturas do livro. Embora a nossa sessão esteja em silêncio, ela não foi oficialmente suspendida. Então, peço, por favor, que os deputados e deputadas agora empossados tomem os seus lugares. Peço ajuda da equipe maravilhosa para conduzir os nossos deputados e deputadas até o local. Quero também apoio dos líderes regionais. Convoco agora para ocuparem sua tarefa. Isso. por favor, todos e todas retomem seus lugares. Bom, muito feliz aqui com todos e todas. Agora, finalmente, são deputados e deputadas empossadas. 96 parlamentares juvenis empossados na 13ª edição. Parabéns, parabéns. Bom, quero agora agradecer muito a presença aqui do Vanderson, do Amandio, da Maísa, do Natanael e do Isaac. Vocês abrilhantaram muito esse espaço, tornaram o momento da mesa bem próspero, com bastante conselhos, com bastante aprendizados para os nossos parlamentares juvenis. Mas, infelizmente, agora me despeço de vocês. Peço agora para desfazer a mesa. Vocês não querem eleger a mesa diretora, não? Então, tá bom, pode continuar na mesa, gente. A Maísa vai continuar a presidenta. Ai, ai. A gente agradeceu muito, porque é muito trabalho, é muita correria, mas é muito gratificante construir esse momento com vocês. E a nossa retomada para o Parlamento Juvenil foi de muita incerteza e de muito trabalho por parte do nosso apadrinhamento e da coordenação do Vanderson. Por conta da pandemia, a edição de 2021 não pôde ser realizada. E coube a nós pensar como preencher esse vácuo para que um projeto que nunca deixou de existir não fosse interrompido. Era, sim, necessário que garantíssemos o isolamento social, garantíssemos o controle do vírus. Portanto, o que tanto estimula a participação da juventude no Parlamento, que essa primeira fase das disputas eleitorais nas escolas não poderia ser realizada, bem como essa semana aqui. Então, nossa equipe, juntamente com o Vanderson, Felipe e Asch, construímos um curso de mentoria, pensando que o espaço do Parlamento Juvenil não poderia enfrentar esse ato. Então, hoje, conseguir fazer a 13ª edição, após um ano de mentoria, onde tivemos 200 inscritos, mais de 40 municípios participantes, é para nós extremamente gratificante recebê-los aqui, na nossa nova casa, na nossa nova sede. Esse é o novo Alerjão. Aqui está sediado todos os gabinetes parlamentares e toda a estrutura do Poder Legislativo. Então, reabrir o Parlamento Juvenil não mais na nossa sede histórica, mas aqui é saber, é ter certeza que a política fluminense precisa de novos rumos. E, bom, gente, não vou enganar vocês, o desafio é grande. O estado do Rio de Janeiro é um dos principais índices de desemprego do país. O nosso estado, segundo dados levantados pela Ação da Cidadania, conta com quase 3 milhões de pessoas que passam fome. E mais de 60% da nossa população, hoje, está em situação de insegurança alimentar. Ou seja, se todos nós aqui, dentro desse plenário, fôssemos a população fluminense, fôssemos o povo fluminense, 60% de nós sequer teria tomado algum café, comido algum pãozinho, alguma refeição, estaria aqui até essa hora com fome. Essa é a realidade de um estado que sangra, que não tem, muitas vezes, garantia dos direitos dos trabalhadores e da sua juventude. Então, é muito trabalho. É muito trabalho para vocês, inclusive, porque, quando falo da insegurança alimentar, quando falo da ausência de renda da nossa população, estamos falando, sobretudo, da maioria dos municípios que estão aqui representados. Porque, como foi bem falado aqui por Wanderson, muitas vezes o espaço do Parlamento não representa as estruturas dos municípios. Muitos municípios do interior jamais teve um parlamentar ocupando um espaço aqui na casa. Então, sei que vocês retomam para lugares, após essa semana legislativa, onde o poder público é muito distante. E aí eu quero firmar junto a vocês um compromisso de nós, juntos, nos territórios, construirmos políticas públicas. Então, tenham na ALERJ, tenham no nosso mandato, também na nossa Comissão de Direitos Humanos... Opa! Uma salva de palmas, gente, para o nosso querido presidente André Siciliano. Acreditem, o Parlamento Juvenil, essa 13ª edição, não seria possível sem o apoio desse homem, e até arrisco dizer quebrando o protocolo, André, o mandato dessa jovem negra feminista aqui na ALERJ também não seria possível sem o comando democrático desse presidente. Então, o desafio, André, falava aqui para os nossos parlamentares juvenis do desafio de construir política num estado tão combalido quanto o nosso, onde, segundo dados da Ação da Cidadania, 60% da população passa em segurança alimentar, onde a garantia da renda é um desafio, sobretudo para a nossa juventude. Afinal, o acesso ao mundo do trabalho, acesso ao primeiro emprego, inclusive para a maioria daqui que está às vésperas de se formar, é desafiador. O que fazer da vida daqui para frente? Agora que não tem mais um ano curricular do ensino fundamental e ensino médio, agora que eu tenho que correr e caminhar por mim mesmo, para onde eu consigo caminhar? Será que é possível uma vaga numa universidade? numa universidade pública? Será que é possível uma capacitação profissional que já me coloque em um emprego com algum nível de profissionalização e capacitação técnica? São desafios que a nossa juventude enfrenta. E aí, André, queremos ouvir também um pouco de você algumas palavras de inspiração para essa juventude. André foi prefeito de um município da Baixada Fluminense para a Cambi, um município muitas vezes esquecido pelo poder público, mas que ele foi capaz de transformá-lo, trazendo a fábrica do conhecimento, reconstruindo uma rede de saúde mental. Então, André, acho que você tem muito a contribuir para esses jovens que são de municípios que muitas vezes nunca teve um deputado estadual, nunca teve um parlamentar a nível estadual ocupando aqui esse espaço. Então, conta um pouco para a gente, inspira um pouco essa nossa juventude o que devemos fazer pela política fluminense, pelo nosso povo fluminense. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde! Alegria! Bem, primeiro, parabenizá-los, todas e todos, dizer da importância desse momento, da participação de vocês aqui no Parlamento, é muito, muito importante. É isso que precisamos, a participação de todas e todos na política, em especial da juventude, que sempre cantaram em verso prosa que a juventude é o futuro e o futuro é agora. Vem cá, Wanderson. Dizer da alegria aqui, dizer da importância desse momento, eu acho que vocês vão estar conosco agora acompanhando os trabalhos dos próximos dias. Eu acho que é importante uma comissão, uma audiência, os trabalhos aqui no plenário, eu acho que é muito didático e vocês vão ter... E nesses últimos dias agora, de junho, mais importante ainda, porque temos algumas matérias, alguns vetos e algumas matérias que normalmente nós não teríamos no plenário. Está muito mais democrático acompanhar os trabalhos da Assembleia, mas nada igual à participação de vocês, quer seja em cada município do Estado, cada região. Estou vendo aqui o Rômulo, que é de Paracambi. Você é de que bairro, Rômulo? Estudo em Paracambi. Está aqui a Graciele. Também Paracambi, pelo menos eu estou lendo aqui. Paracambi é um município de 50 mil habitantes. Quando eu fui prefeito, tinha 42.452 munícipes. Município da Baixa da Fluminense. O primeiro orçamento que eu administrei, 13,8 milhões arrecadado em 2001. Na verdade, foram 9,8 milhões. Primeiro ano nosso, 13,8 milhões. No último ano, 72 milhões, 2008. Fizemos um trabalho muito bacana na rede pública de educação. Tudo que nós fizemos foi pela educação. Saúde pública pela educação, agricultura pela educação, assistência social pela educação. A gente levou para a cidade de Paracambi. Hoje tem lá 16 cursos superiores, 7 de pós-graduação, uma escola técnica estadual, uma escola técnica federal, uma escola de balé, uma escola de música Vila Lobos. Tudo num complexo que chamamos de Fábrica do Conhecimento, que era uma antiga fábrica de tecido. E, logicamente, uma experiência muito bacana. Mas, antes de eu ter sido eleito prefeito, eu fui deputado, deputado estadual. Na verdade, a primeira eleição que eu disputei, Dani, foi para prefeito de Paracambi, no ano de 96. Perdi a eleição por 97 votos, em 96. Depois me elegi deputado estadual em 98, depois voltei a ser candidato a prefeito e fiquei dois mandatos. Mas, parabenizá-los, dizer da importância do acompanhamento de vocês. Eu sou autor de um projeto bacana chamado Legislaqui, que foi um projeto que veio do Parlamento Juvenil. A Larissa, décima primeira edição do Parlamento, ela que deu essa ideia. Eu aqui tenho mais de 380 leis aprovadas. Leis, não é nem projeto. Na última semana, que eu tenho informação, não acompanhei mais diário, mas cinco leis minhas foram sancionadas. Quatro leis de incentivo à criação de emprego. Quatro setores da economia do Estado. Eu tirei o ICMS do setor de vidro, do setor de plástico, do setor químico, do setor de embalagens. E também tive um projeto meu e da enfermeira Rejane, sancionado, que criou uma... Me foge o termo, mas vai vir aqui. É o seguinte, na década de 50, 60 e 70, as pessoas que tinham ranceníase, o Estado, através da vigilância de saúde, era uma polícia de vigilância. Eles separavam os filhos. São filhos separados. Então, a ranceníase é lepra. E você pegava os pais e afastavam dos filhos. Muitas das vezes, quando tinha uma referência, ficava na casa de tios, outras não, outras, ficavam afastados mesmo da família. Tem casos até de crianças que ficaram na rua. E reparação é a palavra certa. Porque é uma questão de direitos humanos isso. Então, aprovamos um projeto onde os filhos separados, nessas décadas de 50, 60 e até 70, vão receber dois salários mínimos. E não é uma compensação nem um recurso que você passa para a pessoa que sofreu essa violência, mas é uma reparação, uma questão de direitos humanos. Foi o primeiro estado a fazer uma lei determinativa e já temos alguns outros estados que estão copiando a nossa lei. Então, só na última semana, cinco leis sancionadas em um único dia. Mas eu sou autor também da lei do ICMS da Cultura, sou do Supera RJ, que criou o repasse do auxílio emergencial, sou autor do Fundo Soberano. E a gente aqui tem um trabalho bacana que a gente sempre... Alguns projetos, logicamente, quando os nossos amigos parlamentares, deputados e deputadas querem ser coautores, a gente abre para coautoria. Então, a gente tem uma atividade muito propositiva como parlamentar e, de 17 para cá, eu assumi interinamente 17 e 18 a presidência e, depois, em 19 e 20 e 21 e 22, as deputadas e deputados me deram a honra de ser presidente efetivo. Fui candidato único. Meu partido elegeu três parlamentares de 70 numa casa que não é fácil, mas essa possibilidade da minha presidência interina, de muito diálogo, de muita conversa com os deputados, colégios de líderes, com os líderes, possibilitou a gente construir essa coisa de candidatura única, que não é fácil. Não é fácil. Mas a gente aqui, a Dani sabe bem, a gente consegue, na presidência, ser o representante de todos os parlamentares, todos. Hoje mesmo eu estive há pouco com a enfermeira Rejane do PCdoB. O PCdoB elegeu uma única deputada, mas ela tem um trabalho muito bacana aqui, como o Dani tem, como todos os parlamentares. Na nossa gestão, todos os parlamentares têm trabalho, fazem audiência. Como a Dani falou, não é o André, é todo um conjunto, né, Dani? É um conjunto. Independente das questões ideológicas, independente das questões de posicionamento de A ou B, mas a gente procura ser plural aqui no plenário, dar voz e vez a todos os parlamentares. Eu acho que é isso, né? A nossa obrigação é fazer com que todos possam desenvolver da melhor forma o seu trabalho aqui no parlamento e ter visibilidade, porque para quem quer trabalhar aqui tem muito trabalho, né, Dani? Então, só agradecer o carinho de vocês, atenção, dizer que vocês estão muito, muito, muito bem aqui com a Dani. E ela é uma parlamentar muito ativa e combativa, muito propositiva e competente, tá bom? Então, vim aqui mais para desejar tudo de melhor para vocês, uma boa experiência e a gente espera que vocês possam, quem sabe daqui a pouco estar conosco, é aqui como parlamentar, não juvenil, mas parlamentar representando a cidade de vocês, a região de vocês e o estado de vocês, tá bom? Então, fiquei muito feliz de estar aqui nesse momento, de poder ver vocês aqui. E é isso, a gente precisa ter participação e nada melhor do que a juventude estar participando da política. Esse é o caminho. Obrigado. Muito obrigado, André. Você é muitas coisas incríveis, mas eu vou dizer algo que você não é mais agora, deputado estadual, porque olha esse painel aqui, não tem mais André Siciliano nem Dani Monteiro. Acabou. Sem problema, faz bem. Está conosco aqui o vereador Marcelo Diniz. Seja bem-vindo, meu irmão. Marcelo Diniz é vereador na capital aqui. É um trabalho muito bacana. É isso aí, o parlamento à frente. Então, muito, muito obrigado. Fiquem com Deus e parabéns. Obrigado, André. Muito obrigado. Obrigada. Então, agora, depois das palavras inspiradoras do nosso presidente aqui, vamos começar a nos aprontar também para um momento muito importante. Vocês acabaram de conhecer o nosso presidente? Pois bem, os deputados estaduais, eles são eleitos por voto direto da população, mas o presidente, ele é eleito pelos parlamentares. E agora, André, conforme você vai se despedindo deles, vamos justamente começar o momento da eleição da mesa diretora. Então, olha aqui. Diferente da sua eleição, o caminho não está fácil, não. Tem bastante candidatos. São 21 candidatos. Isso aí. Começa agora a articulação. É, gente. Esse é o momento que você olha para o lado, olha para o outro e pergunta, vai votar em quem? Já tem candidato? É o momento, gente. Vai pensando aí enquanto a gente está aqui se aprumando para construir esse momento incrível. Quer falar comigo? Bom, dando continuidade à sessão, agradeço a presença aqui do presidente da casa, deputado André Siciliano. e agora passamos para a primeira sessão legislativa para a eleição da mesa diretora do Parlamento Juvenil do Estado do Rio de Janeiro. Então, vou convocar agora, convocar firmemente para ficar aqui do meu lado, dois parlamentares juvenis que não são candidatos, afinal, são 21 candidatos. Então, chamo aqui para ajudar a secretariar os trabalhos, Ana Cardoso, do município Cachoeira de Macacu. e Nilo César Alves, do município de Porto Real. Enquanto eles ocupam aqui seus lugares, eu vou ler agora o nome dos parlamentares juvenis, deputados e deputadas, que estão concorrendo à eleição da mesa diretora. Então, prestem atenção bem no nome. Vocês já tiveram momentos próximos ontem, se chegaram no hotel, teve um momento de ambientação bacana ali, uma dinâmica de se conhecerem, já tiveram um dia, uma manhã de atividades. Então, quando eu falar o nome, vocês já ligam a pessoa e pensam, hum, será que vai, será que não vai? Então, vamos lá. Da Serrana 2, Sofia Rosa de Casimiro. Breno Costa de Cordeiro. Da Serrana 1, Maxwell de Magé. Da Metro 1, Leitícia dos Santos de Nova Iguaçu. Da Metro 2, Maria Inês Quintanilha de Tanguá. Da Metro 3, Gabriel dos Santos, Rio de Janeiro. Da Metro 3, Jéssica Lopes, Rio de Janeiro. Metro 4, Bruno Felipe de Itaguaí. Metro 4, novamente, Pedro Gabriel, Rio de Janeiro. Metro 5, Milena Vitória de Caxias. Metro 7, Rebeca Aniceto de São João de Meriti. Do Sul, Pedro Henrique Moreira de Angra dos Reis. Do Sul também, Estefane Vitória de Rezende. Do Norte, Cauã de São Fidelis. Do Noroeste, Gabriel Matos Miracema. Do Centro-Sul, Aline Vitória de Valença. Do Centro-Sul, Rômulo de Paracambi. Da Baixada Litorânea, Maria Eduarda de Saquarema. Da Baixada Litorânea também, André Luiz de São Pedro da Aldeia. Mais um da Baixada Litorânea, Matheus Souza de Maricá. Por último, também da Baixada Litorânea, Luan de Souza, Rio Bonito. Então, meus amigos aqui, camaradas secretários, já estão com a lista. Eu vou pedir que os dois vá marcando cada voto. para a gente depois comparar as duas listas e garantir a melhor lisura do processo. Quer perguntar? Então, aqui no meu roteiro diz que a gente vai chamar um por um de vocês e vocês vão proferir o voto no microfone, como é no Parlamento Fluminense. Ah, sim, não, isso sim. Eu pensei que você estava perguntando do momento da votação. Eles vão vir falar, mas eu precisava ler a lista de parlamentares. Então, gente, eu vou pedir para falar no tempo. Inclusive, vai aí também uma experiência do próprio tempo de TV, porque uma das coisas que o candidato faz, que no caso aqui é uma candidatura à mesa diretora, mas quando você é candidata na eleição, você tem um tempo ali de TV que não tem arremate. Então, são dois minutos para cada candidato apresentar, se apresentar e apresentar a sua plataforma política. Então, chamo agora a Sofia Rosa. Tem aqui agora ajuste fiscal do tempo, hein? Como são muitos candidatos, muita participação política, muita democracia, agora é um minuto e meio. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer a minha família e as instituições de que eu faço parte. O Instituto Federal Fluminense do Campus San Antonio de Pádua, meu professor de pesquisa, Marcel Teixeira, e principalmente minha família. Primeiramente, eu quero destacar a importância que os jovens exercem na sociedade, não só pelo seu papel de ativismo, mas, sim, como muitos de vocês são líderes na sua própria escola, vocês podem mudar a realidade da escola de vocês. Eu acredito que somente com a educação você consegue mudar essa realidade. Eu me elegi pela cidade de Casimiro porque eu estudava numa escola de Casimiro, chamada Colégio Estadual Rio Dourado, onde tinha 90 alunos. Era uma escola bem pequena, de três turmas. E eu fui a única de todo o município de Casimiro de Abreu a me inscrever para o projeto da LERJ. Isso mostra que os jovens não estão incentivados a participar da política e que isso é uma coisa muito distante. e eu acredito que, com a participação da política, os jovens podem transformar não só a escola, o bairro e a cidade deles mesmos. Gente, estamos aqui agora ao vivo na nova sede da LERJ com mais tecnologia. O tempo vai ficar ali. Vocês vão ajudar a gente a contar. e também, como é rebatido para a TV, vai aparecer também para o parlamentar que estiver aqui. Então, chama a próxima candidata. Aliás, candidato Breno Costa, de Cordeiro. Uma boa tarde a todos. Eu sou Breno Costa. Estou representando o município de Cordeiro, da região Serrana 2. Primeiramente, eu quero expressar aqui a minha felicidade de ver que esse parlamento, nesta edição, representa de uma forma tão sucinta a pluralidade do nosso Estado. Temos aqui as pessoas que realmente deveriam fazer a parte para entender quais realmente são os problemas da nossa sociedade. E quero frisar mais uma vez aqui a importância do jovem na política. Todos nós aqui já ouvimos falar, estamos falando, estamos num projeto de protagonismo juvenil. E eu quero falar mais uma vez sobre isso. Cada um de nós temos a posição e oportunidade de mudar a nossa vida e a nossa situação. Poderia falar de 3 milhões de pessoas passando fome no nosso Estado. Poderia falar de 33 milhões de brasileiros passando fome por falta de governo, por falta de política pública do governo federal, do governo estadual. E aí está chegando a nossa hora de dar a nossa opinião nas urnas. Vamos votar em quem vê o nosso lado, vamos votar em quem vê o nosso lado da população, em quem está passando fome, em quem tem as necessidades verdadeiras. E eu estou aqui dispondo o meu nome para estar representando vocês e para estar juntando-nos para fazer a representação da juventude do nosso Estado. Para concluir, meu querido... E para concluir, eu quero só falar que estou à disposição, estou pondo o meu nome à disposição para realmente representar vocês. E se vocês puderem dar o voto de vocês, eu agradeço. Boa tarde. Muito obrigado, Breno. Vamos fazer também para agilizar um pouco. Eu vou chamar o próximo candidato a presidente inscrito e já chamo o segundo para se preparar e ficar logo ali do lado do púlpito, que aí já sobe rápido. Então, vamos lá. Quem vai falar agora é Maxwell de Magé. Prepara Letícia dos Santos, de Nova Iguaçu. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Maxwell Gomes. Eu sou da Escola Estadual José Veríssimo, Magé. E eu acredito que a base da mudança é a educação e não tem ninguém melhor para falar da educação do que nós jovens. Então, eu acredito que esse parlamento seja uma oportunidade de mudanças, não só para o nosso estado, mas para o Brasil. Eu queria me candidatar à mesa porque eu não tenho vergonha. Eu acho que a organização também é muito importante. Eu sou líder da banda marcial José Veríssimo. Eu tenho várias coisas que me ajudam a falar em público. Pode ver que até agora eu não gaguejei muito. Aí, eu queria contar com o voto de vocês para a gente mudar, não só o estado, mas como o Brasil inteiro. Muito obrigado. Então, chamo agora a Letícia dos Santos. Prepara a Maria Inês Quintanilha. E se os parlamentares que são candidatos à presidência, na verdade, já puder vindo aqui, acho que ajuda, acelera mais ainda. Pode? Deixa eu zerar aqui. Ok. Olá, boa tarde. Eu me chamo Letícia dos Santos de Barbosa. Estou representando o município de Nova Iguaçu. Primeiro, eu queria parabenizar todo mundo, porque foi um processo longo e, querendo ou não, foi um pouco cansativo fazer campanha. Então, parabéns a todo mundo. E eu estou me inscrevendo para a mesa diretora. Qual é a função da mesa diretora? A gente vai ficar um ano aqui. A gente vai estar preparando também o próximo PJ. Ai, perdão. Estou nervosa. O próximo PJ. A gente vai estar trabalhando junto com vocês. A gente vai estar representando vocês. E, para a gente estar representando vocês, a gente precisa ter um certo preparo. Eu me considero preparada, não só por alguns cursos, mas porque eu já meio que trabalho com isso. Enfim. E, assim, a gente tem que pensar muito na possibilidade do vir a ser. O que é a possibilidade do vir a ser? A gente tem que ser representado e a gente também tem que representar que a gente pode fazer a mudança. Porque a gente é a mudança. A mudança não está no futuro. A mudança está agora. Então, a gente tem que ter essa visão de que a gente pode vir a ser tal coisa. A gente pode fazer acontecer tal coisa. E nós, do PJ, nós temos que ter essa visão bem ampla e passar essa visão para os outros candidatos também. E para as próximas pessoas que vão vir ao PJ. Ai, não sei, gente. É isso. Fiquei nervosa. Obrigada, Letícia. É assim mesmo. Gente, eu quero contar para vocês que para mim também nunca foi fácil. Durante a campanha eu falava. Ou eu aprendo a falar e ter calma e tranquilidade no microfone ou vou ter um ataque cardíaco. Alguma coisa vai acontecer. E, bom, eu criei mais segurança para falar no microfone. Então, é assim. É a mesma coisa. Vocês estão arrasando. Vai lá, Maria. Prepara, Gabriel. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa diretora e todos aqui presentes. Bom, eu separei um trecho da música do Renato Russo que eu acho que se liga muito com o PJ. Que ele fala assim. Somos o... Calma, gente. Tô nervosa. Somos os filhos da Revolução. Somos o futuro da nação. E eu acredito muito nisso. Que nós somos o futuro da nação. E se a gente está aqui hoje, eu acho que é porque todo mundo acredita nisso também. A gente tem projetos diferentes, mas eu acho que o intuito é o mesmo. A gente quer ver mudança e melhoria. Eu fico muito feliz de saber que 92 jovens decidiram vir para cá, porque não é uma coisa fácil. É uma responsabilidade. Mas eu fico muito feliz de saber que o Brasil não está mesmo perdido. Eu olho para vocês e vejo esperança. Eu fico realmente feliz. E também muito orgulhosa de saber que o PJ esse ano está sendo composto, em sua maioria, por mulheres. Porque nós lutamos 520 anos para ter um pouquinho de espaço na sociedade. E saber que a gente está conquistando nosso lugar na política me deixa muito feliz. Eu gostaria muito que vocês me dessem a honra de sentar naquela mesa e representar vocês. Não para ser melhor que ninguém, nem maior que ninguém. Mas para representar, ser a voz de vocês, para ser o espelho de vocês. E eu gostaria de lembrar o que a Maísa, presidente do PJ de 2020, falou. Votem com consciência, porque quem sentar ali vai ser a voz de vocês, o espelho de vocês. Obrigada. Muito obrigada, Maria. Chamo agora Gabriel dos Santos, Rio de Janeiro. Prepara a Jéssica. Primeiramente, uma boa tarde para vocês. Sou Gabriel dos Santos, da cidade do Rio de Janeiro, do CEP Raul Seixas. Todos nós chegamos aqui e foi bem difícil para todos nós. Igualmente, uma amiga nossa que veio aqui falar, agora pouco, a primeira. Da minha escola, somente poucas pessoas acreditaram. Eu tive que buscar votos, assim como eu estou fazendo agora. Para falar a verdade, eu estou bem nervoso, mas... Eu estou aqui mais para representar vocês, ser a voz de vocês. Eu quero fazer isso aqui, uma coisa que mais para frente vai beneficiar todos vocês e quem vir depois. Todos estamos aqui por um objetivo bem claro, que é mudar a nossa sociedade, a nossa forma de pensar. A política de hoje em dia está uma bagunça. Todo mundo está vendo como a sociedade não funciona corretamente. Os hospitais em situações precárias, escolas com educação péssima. E hoje aqui a gente pode mudar esse tabuleiro, a gente pode fazer diferente. E eu conto com a ajuda de vocês para votar em uma pessoa consciente que sentará naquela mesa e fará não só as pessoas... Uma boa noite. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, Gabriel. Eu saúdo muito a coragem de vocês. Vocês com 16, 17, 18 anos já subindo no microfone e fazendo discursos de dois minutos. É muito difícil, gente. Com todo o respeito aos meus amigos parlamentares aqui, mas há parlamentares do Parlamento Fluminense que têm dificuldade de fazer dois minutos de fala. Então, vocês estão de muito parabéns. Fiquem tranquilos, estão mandando muito bem. Eu estou bastante orgulhosa. Vamos lá, Jéssica. Você é a próxima. Prepara, Bruno. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Jéssica. Estudo no Carmelo Duto, Escola Normalista. Eu acho que todo mundo sabe a luta que foi para cada um estar aqui. E eu estou tentando mais uma luta para ter a oportunidade de sentar nessa mesa. Eu quero tentar representar o máximo possível vocês, como outra pessoa já tinha falado, o seu espelho de vocês. Eu vou estar sempre dando o máximo e levar tudo o que vocês querem para lá, entendeu? E... Calma, eu estou muito nervosa. Enfim, eu quero dar o máximo para representar vocês, fazer tudo o que eu posso. E eu conto com vocês para eu conseguir esses votos. Acho que era só isso que eu tinha falado. Vocês são maravilhosos. Vamos lá, Bruno. Você é o próximo. Prepara, Pedro Gabriel. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria primeiramente agradecer a Deus por conceder essa oportunidade. A minha querida diretora, minha mãe e minha coordenadora que me apoiaram em chegar até aqui. E concederam, me incentivaram a estar aqui, me inscrever e queria agradecer a elas. Então, gente, hoje realmente é um dia muito especial para todos nós. É um dia marcante para as nossas vidas. E eu acredito também que é um dia marcante para a nossa educação brasileira e para a educação do Rio de Janeiro. Nós somos responsáveis por essa mudança. Vocês são responsáveis por essa mudança. Porque, como já foi dito aqui, nós somos essa mudança. Tem uma frase de Paulo Freire, o nosso patrono da educação, que ela diz, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tão pouco, ela muda. Então, assim, nós somos a mudança, nós fazemos a mudança. E eu gostaria muito de aproveitar que o professor que estava aqui, que falou com a gente mais cedo, queria citar uma frase da nossa filosofia, que é dita lá na nossa escola, que foi implementada pela nossa querida coordenadora Isabelle, a filosofia Ubuntu. Eu sou porque nós somos, que representa esse momento. Nós somos a educação, nós fazemos a transformação. E eu gostaria de contar com vocês para poder me dar uma chance de representar vocês e fazer essa transformação, fazer com que a educação brasileira e fazer com que a voz de vocês chegue a quem realmente pode fazer por nós. Eu queria agradecer a vocês e conto com o voto de vocês. Boa tarde, gente. Maravilhoso, Bruno. Inspirador. Maravilhoso, agora chamo Pedro Gabriel e peço para preparar Milena. Meu nome é Pedro Gabriel, sou do Rio de Janeiro. Agradeço a Deus por essa ocasião. Desejo uma boa tarde a todos. Agradeço também a todos os meus eleitores e a todos aqueles que me ajudaram a chegar até aqui. Candidato-me à mesa diretora da 13ª edição do Parlamento Juvenil, para que juntos possamos conseguir administrar e dirigir as sessões dessa casa com total veracidade e honestidade, com grande responsabilidade e transparência. Participar da mesa diretora é um grande prazer. Pois antes, quem ocupava esses lugares eram os homens brancos da alta sociedade. E hoje eu tenho a oportunidade de representar a maioria da população negra periférica, tendo posto que me escolheram como seus semelhantes. Independentemente de ser apenas uma simulação, é de total importância a nossa forma, nossa participação como jovens na política. Pois nos ajudará na formação da consciência política, contribuindo também para a nossa constituição de cidadania. Ser jovem é ser forte, é conseguir enxergar o mundo por todos os ângulos, é ter sonhos e querer realizá-los. Acredito que todos aqui venham com a mesma vontade, desejos de mudança e de algo novo e de melhoria. E um trecho do hino do PJ fala O futuro é agora, o rio todo se uniu. Esperança que renova, exemplo para o Brasil. Aqui nossas ideias vão ganhar voz. Então vamos fazer política e representar os jovens que são o futuro do nosso país nessa edição. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Então, Milena, agora, prepara a Rebeca Ancieto. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar todos que estão aqui. Saudar a Daniele, saudar vocês que estão aí sentados. Gente, isso é uma honra. Poder estar neste lugar é uma honra. E eu acredito que todos nós, não só eu, mas cada um que está aqui, está muito ansioso para tudo que ainda vai acontecer. Então, para ser breve e objetiva, eu gostaria de dizer que só de estar aqui já é uma coisa maravilhosa, gente. Poder estar aqui falando com vocês, dizendo que meu nome é Milena Vitória, sou da Escola Estadual Marechal Rondon, lá de Duque de Caxias, lá de Santa Cruz da Serra, que é um nome não muito conhecido, e poder trazer o meu município até este lugar, poder mostrar aos jovens que eles são capazes de estar na política, mostrar aos jovens que eles podem sim ter voz, porque, muitas das vezes, a gente pensa que, não, eu sou jovem demais para me envolver nisso, eu sou jovem demais para alguém me ouvir, e é por isso que eu estou aqui, para poder ser a voz de vocês. Gostaria muito que vocês votassem em mim, me colocassem na presidência da mesa, diretora, e, se possível, vamos levar ao Brasil a nossa voz, porque, sim, temos voz, sim, podemos mudar não só o Brasil, mas o mundo todo. Eu creio e acredito em jovens determinados, jovens que não vão parar no meio do caminho, não vão ter medo, jovens que vão ir para frente e vão mudar o futuro, jovens dedicados, jovens que querem fazer mais por uma nação que precisa. Então, essa é a minha fala e eu agradeço a todos, principalmente a Deus e a minha família. Beijo, gente. Obrigada. Chamo agora a Rebeca, prepara, Pedro Henrique. Boa tarde, excelentíssimos deputados. É um prazer ver cada um de vocês aqui, nesta tarde, que não é apenas uma tarde que, não é apenas o início, a cerimônia de início do Parlamento Juvenil. é um dia em que jovens como nós temos a oportunidade de mostrar para a sociedade em que nós vivemos que nós não somos apenas recipientes de informação, aonde eles passam conteúdos que muitas das vezes na nossa formação nós não compreendemos e nós vivemos dessa forma. Não é ensinado para nós aquilo que nós realmente precisamos, como educação financeira, como a nossa criatividade, a forma de realmente nós nos conhecermos e realmente fomentarmos a nossa criatividade. E nesta noite, cada um de nós temos a chance de mostrar que nós temos realmente voz, que o jovem pobre de escola pública tem sim uma forma de vencer, tem sim voz e pode sim mudar a sociedade onde nós vivemos, porque nós vivemos, nós estudamos e nós não adquirimos verdadeiramente um conhecimento, uma forma de nos destacarmos aonde nós vivemos. A escola não trabalha isso em nós, a forma de mostrarmos o nosso talento, o nosso valor. A escola muitas das vezes não nos mostra isso. A educação do Brasil é muito carente nessa área, na área de realmente mostrar que nós temos um devido valor. Então, eu quero terminar a minha fala citando... que em Oséias 4, 6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nesta noite, cada um de vocês tem a ferramenta necessária para mudar isso, mudar a falta de conhecimento na nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigada. Passo agora para Pedro Henrique e prepare Stephanie. Eu vou pedir para conseguirmos cumprir o tempo que ainda tem quase que dez candidatos a declarar. Vai lá. Boa tarde a todos e a todas. Nós temos que sentir orgulho muito grande de nós. Não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue estar aqui onde nós estamos. Nós temos uma idade de entre 16, 17, 18 anos. Nós estamos aqui representando o município de vocês, nosso município. Eu estou aqui representando o município de Angra dos Reis, mas todos vocês estão representando os seus municípios. E, aliás, nós estamos aqui representando o estado do Rio de Janeiro, a região fluminense. Todos os fluminenses do estado, os mais de 16 milhões de pessoas que residem em nosso estado. Esse ano é um ano histórico para todos, principalmente para o Brasil. O Brasil bateu o recorde eleitoral de cadastros novos de jovens no Brasil. Foram mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos de idade. Esse número, em relação a 2018, cresceu 47,2%. Então, isso é um orgulho muito grande para todos nós, porque nós conseguimos ver que nós jovens estamos crescendo na política, no meio da política. Nós estamos cada vez mais alcançando nosso objetivo. Porque nós somos a mudança do Brasil. Nós somos a mudança do mundo. Nós jovens com essas idades, somos nós que queremos mudar o mundo. Somos nós que queremos mudar o Brasil. Então, para terminar, eu vou citar uma frase de Clive Staples Levis. Você nunca é velho demais para determinar um novo objetivo na vida ou para sonhar um novo sonho. Obrigado a todos. Então, uma boa tarde. Obrigada, Pedro. Stephanie, agora, prepara a Cauã. Gente, boa tarde. Antes de tudo, eu quero parabenizar cada um aqui, porque agora é oficial. Somos todos deputados e deputadas da LERJ. É um prazer estar aqui. Então, independente do resultado da mesa, já é uma vitória a gente ter chegado até aqui. É... Antes de tudo, eu quero dizer que é muito importante o jovem ser um ser político. O jovem ser atuante. Porque, a partir do momento que você nasce, você já é um ser político. E é muito importante o jovem, porque, realmente, pode até parecer uma frase clichê, mas é o jovem que vai mudar o futuro da política. Não essa política que a gente está vendo agora, mas o jovem vai poder mudar. Então, eu peço o apoio de vocês para poder entrar na mesa-diretória. Eu quero poder representar cada um de vocês, poder representar a minha cidade de Resende. Vai ser um prazer enorme. E é isso, gente. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Obrigada. Obrigada, Stephanie. Agora, Cauã, de São Fidelis. Prepara, Gabriel Matos. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Cauã Santana. Eu sou de São Fidelis. Eu quero começar agradecendo a todos, né? E dizendo que a gente é vitorioso. A gente são vencedores, campeões. Pois, só de estarmos aqui, a gente já ganhou. E o futuro desse país depende de nós, jovens. Nós temos de estar unidos. De trabalharmos juntos. Hoje, nesta semana, aqui na Legio, nós temos a oportunidade de mudar a vida do pessoal que mora no estado do Rio de Janeiro. Não só no estado do Rio de Janeiro, no Brasil todo. Porque a gente vai votar projetos de leis aqui no estado do Rio de Janeiro, no Parlamento Fluminense, que pode ser usado em outros estados. A gente tem a oportunidade, esta semana, de agregar. O Parlamento Unido é um parlamento forte. A harmonia, a transparência, o diálogo, são pontos que, independente de quem for eleito presidente, que sentar naquela cadeira tem que manter. O presidente não pode ter posições pessoais. O presidente tem que estar junto ao Parlamento. O Regimento Interno diz, o plenário é soberano. Nós temos de estar juntos para mudar o país. Nós somos o futuro. Como a Maísa, que está aqui hoje, que foi presidente do Parlamento na última edição, disse, vocês estão elegendo o espelho de vocês para sentar naquela cadeira. Então, eu encerro o meu discurso querendo frisar isso daí, que a gente tem que estar unido. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Cauã. Chamo agora a Gabriel Matos, de Miracema. Dois minutos, Gabriel. Boa tarde a todos. Sou Gabriel Matos, do Colégio Estadual Deodato Linhares, representante do município de Miracema, noroeste do estado do Rio de Janeiro, e gostaria primeiro de cumprimentar a todos os parlamentares aqui presentes. Estar aqui e poder ser parte de uma mudança é motivo de orgulho, pois estamos dando passo à frente no nosso futuro. Venho aqui pedir seu voto para presidente do Parlamento Juvenil, onde me comprometo a fazer um parlamento onde todos serão ouvidos e representados de forma igualitária, porque sinto essa falta por parte do poder público. Durante a viagem, vi um rio de pobreza, de violência e totalmente abandonado. Assim como o nosso Brasil. Não se trata de direita ou esquerda, mas sim de alimentar quem tem fome, dar emprego ao desempregado, leitos para os doentes, uma educação e segurança digna para a população. Podemos mudar essa realidade com pequenos passos que começaram hoje. Agradeço a todos que me apoiaram, inclusive sobre o meu projeto. Hoje me sinto mais forte do que nunca, porque é preciso acreditar em si, mesmo para fazer um mundo melhor. Eu sou um exemplo de mim e agora eu quero ser um exemplo para vocês. Por mais políticas e menos promessas, muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Chama agora a Aline Vitória de Valença. Prepara Rômulo. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Aline e estou representando o município de Valença. Gente, eu venho dizer aqui para vocês que eu não fiz um discurso preparado porque eu queria falar alguma coisa que viesse do meu coração para vocês e que vocês acreditem que é verdadeiro. Todos nós aqui somos líderes. A gente saiu do nosso município para representar aqui na Alerj. Mas um de nós tem que presidir. No caso, representar os outros. E eu acredito que eu sou uma pessoa tranquila. Eu sou também uma pessoa que conversa com todo mundo. E se eu for eleita, eu vou ser a ligação entre a Alerj e nós parlamentares. É isso, gente. Obrigada, Aline. Agora é Rômulo. Prepara Maria Eduarda. Boa tarde a todos. Meu nome é Rômulo. Tenho 17 anos e estou um pouco nervoso. Bom, quando uma pessoa se candidata para a mesa diretora, ela tem que mostrar que está preparada. Porém, eu não gosto muito de ficar falando sobre mim, dizendo que fiz aquilo ou isso, porque normalmente parece que estou querendo me parecer e tal. Mas eu vou falar algumas coisas que eu faço, só que não é para me vangloriar, ok? Atualmente, eu estou na segunda série do ensino médio num colégio estadual e sou técnico em agroecologia pela UFRJ, a maior universidade da América Latina. E lá na instituição eu também faço iniciação científica. Além disso, eu estou cursando técnico em administração pelo IEF, que é o Instituto Federal. Eu não me considero inteligente, eu me considero esforçado, né? Tem uma diferença. E como tenho um pouco de experiência em universidade, concursos, eu fui aprovado num processo seletivo, que eu fiquei muito surpreso, para dar aula em um cursinho preparatório, que é de graça, os alunos não pagam nada. Portanto, se eu for eleito para mesa diretora, eu não vou estar representando o lado A ou o lado B. Isso eu acho que é o de menos. Eu vou estar representando todos aqueles que têm interesse em estudar, mas, infelizmente, não têm condições para isso. Essas pessoas precisam de apoio, e o apoio vem daqui, da política. Então, quem quiser votar em mim, meu nome é Romulo e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, Romulo. Agora, chamo Maria Eduarda para fazer uso da palavra. Prepara André Luiz. Boa tarde, boa noite a todos. Eu sou a Maria Eduarda de Saquarema. Eu fui PJ no ano de 2020, retorno depois de dois anos no PJ 2022. É uma honra estar aqui. Foram dois anos de amadurecimento, foi um processo bem longo, pensando o que eu ia trazer, quais as minhas propostas, mas eu já sabia que eu queria estar nessa mesa. Eu queria dizer para vocês que, hoje, eu não vim só me representar. Eu vim representar a minha escola, a minha cidade, o meu município, minha cidade, município, o meu estado. Eu vim representar cada um de vocês que estão aqui hoje. Entendeu? Eu vim dar segurança, mostrar que o PJ é um lugar incrível, que vai mudar a vida de vocês, porque mudou a minha, e eu tenho certeza que esse ano vai mudar de novo. E falar que o jovem não é uma alegoria. O jovem tem poder, tem força. A gente luta o dia inteiro. A gente luta sempre. A gente quer uma educação melhor. A gente quer uma saúde melhor. A gente quer um estado melhor para a gente. E é isso, gente. Bota em mim. Boa noite. Boa tarde. Tchau. Muito obrigada, Maria. Chama agora para fazer uso da palavra André Luiz. Prepara, Matheus. Boa tarde, gente. Boa tarde, mesa diretora. E uma boa tarde especial a todos vocês que acompanham neste momento a TV Alerj. Me chamo André Luiz e represento o município de São Pedro da Aldeia. Acima de tudo, quero agradecer a Deus por ter chegado até aqui. A minha família, minha diretora e coordenadores da minha escola e a todos os estudantes da Registrado de Áudio Ensino em São Pedro da Aldeia, que me deram a oportunidade de estar aqui. Então, é uma honra estar aqui com vocês, principalmente representando a Juventude Odeense, Fluminense e principalmente nossos estudantes. No nosso dia a dia, temos muitos problemas e um deles é esse que vou ler agora para vocês. O número de estudantes sem acesso à educação no estado do Rio cresce de 2% para 17% na pandemia. Aponta a Unicef. 15% de alunos defasados de ensino no nosso estado. E o que mudou? Muitos jovens não se sentem motivados em estudar, muitas das vezes, pela estrutura física de sua escola ou então pela falta de professores quando não é pelo calor de 40 graus na sala de aula. E onde estão nossas autoridades? Outro motivo no qual os nossos jovens e adolescentes estão se desviando da escola é simplesmente pelo desemprego dos responsáveis, o que os leva a vender bala e outras coisas no sinal, na rua e em tantos outros lugares. E cadê o emprego para a nossa juventude? Muitos dos jovens não conseguem a experiência de ter seu primeiro emprego por falta de políticas públicas voltadas para eles. e, com isso, fica muito mais difícil a entrada no mercado de trabalho, sem contar com a falta de capacitação para o primeiro emprego. Em pleno século 21, isso ainda é uma realidade. Já é hora dos nossos políticos olharem com carinho para os nossos jovens e desenvolverem programas de ajuda para o ingresso deles no mercado de trabalho. Arthur Lewis dizia Educação nunca foi despesa. Sempre foi investimento com retorno garantido. Como presidente do Parlamento Juvenil, com a ajuda de vocês, pretendo me tornar uma referência e estou aqui para somar com o que for necessário. Vamos juntos mudar o futuro do nosso estado. Muito obrigado. Obrigada, André. Perdão. Chamo agora Matheus para fazer uso da palavra. Prepara, Luan. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma felicidade imensurável estar aqui com todos vocês, poder ter essa experiência incrível. Agradeço primeiramente, claro, a Deus, que se não fosse Ele nem estaria aqui nem eu e nenhum de vocês. Agradeço a presença da minha mãe, do meu padrasto, do meu grande amigo professor Luciano e da sua esposa Luciana Moura. Bom, eu quero dizer que nós, acima de tudo, antes de estarmos aqui, vencemos a nós mesmos. Antes de vencermos uma eleição, seja lá qual for, vencermos os nossos limites. Nós, antes de qualquer coisa, vencemos os limites autoimpostos. Nós somos vencedores só por isso. Se alegre e se orgulhe de si mesmo, porque, por estar sentado nessa mesa, você já é o melhor de si. Você se doou ao máximo. Bom, assim como todo e qualquer jovem fluminense, eu tenho sonhos. Eu quero dizer, assim como o Dr. Martin Luther King Jr. disse em seu discurso efêmero e enfático, eu tenho um sonho que um dia negros, brancos, pobres, ricos, deputados, cidadãos, tenham os mesmos direitos, sentem na mesma mesa e falem de igual para igual. Bom, eu tenho um sonho, no Rio de Janeiro, onde não há discriminação, seja por cor, raça ou sexo. E, junto com vocês, vamos construir esse sonho, que acredito que não é só meu. Juntos, vamos fazer de um Estado mais justo e igualitário. Bom, o geógrafo Milton Santos diz que há apenas duas classes sociais, os que não comem e os que não dormem com medo daqueles que não comem. Senhores, nós somos aqueles que não deixarão esses homens dormir. Porque nós somos, por mais que jovens, sim, eu tenho 16 anos, tenho 1,95m, mas tenho 16 anos. Nós vamos fazer com que esse Estado mude. Para concluir. Para finalizar, Wilson Churchill diria que é melhor lutar por algo do que viver para nada. Senhores, vamos lutar por isso. Com a ajuda de vocês, nós faremos essa a melhor edição de todas. Muito obrigado. Muito obrigada, Matheus. Agora, Luan de Souza. Primeiramente, boa tarde, senhoras e senhores parlamentares juvenis, autoridades aqui presentes. Meu nome é Luan, sou do município de Rio Bonito, estudo no Colégio Estadual Desembargador José Augusto Coelho da Rocha Júnior. E eu venho aqui hoje deixar em meu nome à disposição de vossas excelências para a mesa de diretora. Quero dizer aqui e dar um recado para todo o Estado do Rio de Janeiro e principalmente para vocês. O jovem não vai se abster da política. Nós não vamos continuar aceitando o que fazem com a gente ou, inclusive, vamos deixar ser passados para trás. Nós, hoje, quando tomamos posse, agora há pouco, nós estamos mostrando que o jovem está conquistando mais e mais o espaço na política. Vamos começar nos nossos municípios, vamos começar nas nossas cidades e, principalmente, na nossa escola. O jovem não vai continuar sendo passado para trás. Quero aqui pedir a vocês que possam me confiar ao voto. Claro, todos os candidatos que aqui passaram fizeram um brilhante discurso, mas aqui eu quero encerrar dizendo, independente de ideologia, independente de ideia, quero concluir dizendo, acima da esquerda ou acima da direita, acima de qualquer lado estará o nosso Estado. Muito obrigado, meu nome é Luan, Rio Bonito. Muito obrigada, Luan. Então, agora, ouvimos os 21 candidatos da mesa diretora discursarem. Peço atenção agora ao secretariado aqui da mesa, que agora é o momento. Vocês receberão o microfone, peço ao cerimonial que entregue, e não precisa, pode levantar, na verdade, não precisa sair do lugar. Levanta e fala o nome do candidato que vai votar, de preferência também o município para ajudar aqui na identificação. Não fala um correndo atrás do outro, passa o microfone rápido, não, porque nossos secretários aqui precisam conseguir anotar o voto. Então, fala e passa com tranquilidade o microfone. Mas é só o nome e a cidade, não precisa justificar o voto. É até importante para que o processo consiga correr com mais lisura. Eu voto no Pedro Henrique de Angra dos Reis. Boa tarde, sou o Gabriel Boixá, do município de Araruama. Eu voto em Cauã, de São Fidelis. Boa tarde, me chamo Maria Eduarda, de Araruama também, e eu voto no Daniel Matos. Boa noite, eu sou o João Lucas Barbosa Soares, de Barra do Piraí, e eu voto em Rômulo, do Centro-Sul. Boa tarde, gente, meu nome é João Vitor, e eu voto na Stephanie de Rezende. Maravilha, é só perguntar aqui para os secretários se o tempo está indo bem, se está dando para anotar os votos. Tá bom. Então vamos lá, pode ir próximo. Boa tarde, me chamo Neemias e vou votar na Letícia, de Nova Iguaçu. Boa tarde, me chamo Luan e meu voto é na Letícia, de Nova Iguaçu. Boa tarde, me chamo Tamires e eu vou votar no Gabriel, de Miracema. Boa tarde, me chamo Márcio e eu vou votar no Cauã Santana, de São Fidelis. Só um momento. Pegaram esses últimos votos, secretários? Pode ir lá. Eu sou Yasmin, de Campos e eu voto no Cauã, de São Fidelis. Arthur Werner, de Cantagalo, meu voto é na Maxwell Magé. Boa tarde, me chamo Maria Eduarda e o meu voto é para Breno Costa, de Cordeiro. Alec de Castro e eu voto em Cauã, de São Fidelis. Boa tarde, José Corrêa, eu voto em Sofia, Casimiro de Abrão. Peço para que os parlamentares juvenis que estiverem votando, se puder ficar de pé na hora da votação, na hora da fala, ficar de pé. É para eu votar porque eu fiz parte do... Não, sim, os candidatos também votam, você pode votar em si ou votar em outro candidato, sem prejuízo. Eu quero votar em mim mesma. Obrigada. Faz sentido, ninguém vai te julgar. Sofia, vota na Sofia. Anotaram, secretários? Maravilha, pode ir lá. Me chamo Rian e o meu voto vai no Matheus Souza, de Maricá. Boa tarde a todos, o meu nome é Elias Gabriel e eu vou votar no Cauã Santana, de São Fidelis. O meu voto é em Breno Costa, de Cordeiro, cerrando dois. Boa tarde, meu nome é Kemi, eu voto no Breno, de Cordeiro. Boa tarde, meu nome é Caio Luiz, de Duque de Caxias e eu voto em Cauã Santana, de São Fidelis. Boa tarde, meu nome é Milena Vitória, como eu já falei, e eu voto em mim. Maravilha, Milena. Confirmando aqui, secretários, todos os votos computados. Pode dar prosseguimento. Boa tarde, eu sou a Letícia de Paula, da Centro Sul, e o meu voto vai na Rebeca Ancieto, da Metropolitana 7. Boa tarde, eu sou a Maria Clara Brito, sou do município de Guapimirim e meu voto vai para o Cauã Santana, de São Fidelis. Boa tarde, meu nome é Gabriel Medeiros e meu voto vai para o Cauã Santana, de São Fidelis. Cauã Santana, de São Fidelis, estamos acompanhando, estamos acompanhando. Pode ir, próximo. Boa tarde, meu nome é Lohan e meu voto vai para o Cauã Santana, de São Fidelis. Pode ir, meu querido. Boa tarde, meu nome é Bruno e vou votar em mim mesmo. Bruno vota no Bruno de... Foi, foi, anotamos aqui. Boa tarde, meu nome é Maria Clara e eu voto na Rebeca Aniceto. Rebeca, mais um voto, vai lá. Boa tarde, meu nome é Lohan e eu voto em Gabriel Matos, de Miracema. Boa tarde, me chamo Felipe Gonçalves de Itaperuna e eu voto no Gabriel Matos, de Miracema. Boa tarde, meu nome é Raíssa Reis Duarte, estou representando Itatiaia e voto no Pedro Henrique, de Angra dos Reis. Boa tarde, me chamo Maria Inês e voto na Maria Inês de Itanguá. Meu nome é Maxwell Gomes e voto em Maxwell Gomes, Magé. Meu nome é Matheus Souza, de Maricá, e voto em Matheus Souza, de Maricá. Maravilha, vocês estão computando aí, secretaria. Meu nome é Edson Gabriel, de Miguel Pereira e eu voto em Pedro Gabriel, de Rio de Janeiro. Meu nome é Gabriel e eu voto em Gabriel, de Miracema. Meu nome é Victor Hugo, represento Nilópolis e voto em Maria Inês de Itanguá. Sou Maria Sofia, de Niterói e meu voto vai no Cauã Santana, de São Fidelis. Sou Fernando, de Niterói e voto em Maria Inês de Itanguá. Agora a próxima bancada aqui, acabou todos desse lado, acabou. Vamos lá, Friburgo. Meu nome é Gabriela, sou representante de Friburgo e meu voto vai para o Breno, da Costa de Cordeiro. Boa tarde a todos, meu nome é Felipe Gabriel, do município de Nova Friburgo e voto no Breno de Cordeiro. Olá a todos, meu nome é Jasmine e eu voto na Letícia, de Nova Iguaçu. Olá, meu nome é Letícia dos Santos, de Nova Iguaçu e eu voto na Letícia dos Santos, de Nova Iguaçu. Como eu disse, ninguém vai julgá-los. Olá, meu nome é Romulo e eu voto em Romulo. Eu sou a Graciele e eu voto em Maria Inês de Itanguá. Olá a todos, meu nome é Luane Marie e eu vou votar no Pedro Henrique, de Angra dos Reis. A secretaria está acompanhando? Agora está mais fácil, né? Já está decorando onde estão os nomes, pode ir. Meu nome é Lavínia, de Porciúnculo e eu vou votar no Gabriel Matos, de Miracema. Boa tarde, meu nome é Ana Vitória e eu vou votar na Teté, a Stephanie, de Resende. Boa tarde, boa tarde a todos, meu nome é Maria Luísa e eu vou votar no Cauã Santana, de São Fidelis. Boa tarde, meu nome é Gabriela e eu vou votar no Gabriel Matos, de Miracema. Boa tarde, meu nome é Ian Cândido e eu vou votar no Cauã Santana, de São Fidelis. Boa noite, meu nome é Maiara e eu vou votar no Maria Eduardo, de Saquarema. Boa tarde, meu nome é Gabriel e eu vou votar na Rebeca, de São João. Boa tarde, meu nome é Gabriel e eu vou votar na Rebeca, de São João de Meriti. Boa tarde, eu me chamo Rebeca Vitória e eu vou votar na Rebeca, de São João de Meriti. Boa tarde, Pedro Gabriel e eu vou votar na Milena Vitória, de Duque de Caxias. Boa tarde, meu nome é Jéssica e eu voto no Cauã. Boa tarde, meu nome é Ingrid e eu vou votar na Maria Inês de Itanguá. Boa tarde, meu nome é Lohane Cristina e eu vou votar em Luan, de Rio Bonito. Boa tarde, meu nome é Luan e eu vou votar em Luan, de Rio Bonito. Estamos acompanhando aí, secretaria. Só um momento. Foi, foi, vai lá. Boa tarde a todos, sou Lucas Rezende, de Rezende e voto em Stephanie Vitória, de Rezende. Boa tarde, sou a Stephanie e voto em mim mesma. Isso aí. Boa tarde, meu nome é Rebeca Aniceto, de São João de Meriti e eu voto em mim. Meu nome é André e só para eu não zerar, vou votar em mim mesma, André Luiz, de São Pedro da Aldeia. Isso aí, André, mostra a determinação. Boa tarde, eu sou a Marcela e eu voto no Cauã, de São Fidelis. Boa tarde, eu me chamo Cauã e voto no Cauã, de São Fidelis. Boa tarde, meu nome é Lara Rafael e eu voto na Maria Inês de Itanguá. Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique e eu voto na Maria Inês de Itanguá. Boa tarde, meu nome é Luísa e eu voto em Maria Inês de Itanguá. Boa tarde, meu nome é Maria Eduardo e eu voto em Aline de Valença. Boa tarde, meu nome é Caroline e eu voto em Aline de Valença. Boa tarde, meu nome é Aline e eu voto em Aline. Boa tarde, meu nome é Daniel e eu voto em Pedro Henrique, de Angra dos Reis. Boa tarde, meu nome é Raul Serqueira e eu voto em Cauã Santana, de São Fidelis. Tem mais algum parlamentar juvenil? Todos os outros são da edição anterior, né? Não, não podem. Boa tarde, meu nome é Samuel e eu voto no Matheus Matos Miracema. Maravilha. Então, com os votos aqui lavrados, eu vou pedir para suspender os trabalhos da sessão enquanto os secretários fazem a contagem do voto. Quando retornarmos com a sessão, já retornamos também com o resultado. Obrigado. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Botão do pânico que se aperta Fiquem tranquilos Eu vou justamente tentando retomar Aqui estava todo mundo um pouco assustado com a sirene Gente, estamos trabalhos à ordem Peço que prestem atenção nesse momento Eu vou fazer uma reabertura rápida aqui da sessão Porque ao longo da votação Votou 94 deputados e deputadas Faltaram dois votos a serem computados Justamente o dos secretários da mesa Então reabro os trabalhos Como vota a secretária? Meu nome é Ana Gleice De Cachoeira de Macacu E eu voto na Maria Inês de Itaguá Como voto o secretário? Meu nome é Anilo César Representante de Porto Real E voto na Maria Inês de Itaguá Peço que computem esses dois votos Ambos agora E novamente suspendo a sessão Para a contagem dos votos Obrigado 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 Peço que todos e todas Deputados e deputadas Por favor A sessão está sendo retomada Peço que todos ocupem os seus lugares Breve breve traremos o resultado da mesa diretora Depois que todos e todas sentarem em seus lugares Obrigado Aqui eu quero usar esse espaço Da tribuna Enquanto vocês retomam os seus lugares Para fazer agradecimentos Porque acho que essa data de hoje Não seria possível Se muitos de nós Inclusive vocês Não acreditassem nesse momento Então Agradecer imensamente ao Vanderson Agradecer ao Felipe Aste Que são da equipe do Parlamento Juvenil Agradecer ao Léo Lugão Da Seduc Que é também um grande parceiro do Parlamento Juvenil Léo foi um companheiro inestimável Nas etapas preparatórias regionais Onde Vanderson, eu, ele Aceitamos um desafio insano De correr as sete regiões do Estado Em sete dias Léo sempre garantindo a merenda Para a gente na escola De ótima qualidade Agradeço muito Agradeço também, obviamente A minha equipe Que antes de mais nada Me representa Então agradeço Felipe, Maiara, Daíses Elias, Antônio André Angresson e Rafael Rodrigo Sem a dedicação deles E devo incluir aqui A jornada dupla De quem não deixou as tarefas do mandato Mas também ocupa As tarefas aqui do Parlamento Juvenil Sem eles Certamente essa edição Não seria possível Então está reaberta a sessão Agora que todos os deputados e deputadas Estão sentados em vossos lugares Peço por favor Silêncio total e atenção Chegamos aqui a um resultado Para a eleição da mesa diretora E já antecipo que Para a composição das suplências Houve um empate na votação E portanto Procedemos com o critério de desempate Que há no regimento Do Parlamento Juvenil Que assim como no Parlamento Fluminense O critério é de idade O mais velho no Parlamento Fluminense E também no Parlamento Juvenil Leva ficando mais novo Tendo duas suplências e três no empate O mais novo ou a mais nova Ficou de fora da mesa e da suplência Essa gente Que é só para vocês terem uma exemplificação Do quanto muitas vezes A nossa juventude não tem espaço Aqui por ser a deputada estadual Mais jovem Quando fazemos audiências conjuntas Eu sempre nunca presido a audiência Porque quem preside É o deputado Ou a deputada mais idoso Ou idosa Essa é a regra que existe No regimento da LERJ Fica aí também uma dica Para próximas edições A gente reavalia isso Mas hoje por hoje Esse critério é o vigente É o que fez a composição da mesa Então Wanderson Com mais emoção ou com menos emoção? Com mais? Tá bom A gente gosta, né? Então vou começar de baixo para cima Cinco Sim, com mais emoção Quem pegou a segunda suplência Aliás, perdão Quem ficou de fora Pelo critério de idade Sendo a mais nova Foi a Letícia Com quatro votos Os dois suplentes Quatro votos iguais Os dois suplentes É Segunda suplente Stephanie Vitória de Resende Venha para cá, Stephanie Já venha para cá Para trás da mesa Conforme eu for chamando Seus nomes Quem ficou na primeira suplência Foi Pedro Henrique de Angra dos Reis Também com quatro votos Venha Pedro também, por favor Quem ficou então de segundo secretário Da mesa Com cinco votos Foi Breno Costa de Cordeiro Primeiro secretário Com seis votos É a secretária Rebeca Niceto De São João de Meriti Vem para cá, Rebeca O segundo vice-presidente Com um total de sete votos É Gabriel Matos De Miracema Vem para cá, Gabriel A julgar pelos aplausos Pelo menos o título de Miss Simpatia Da edição Ele já ganhou, né? Vamos lá Para a primeira vice-presidência Com um total de dez votos Maria Inês de Tanguá E agora peço o máximo de atenção Dos deputados e deputadas Que é um momento muito importante Porque a décima terceira edição Do Parlamento Juvenil Acaba de eleger o seu presidente Vem para cá Cauã de São Fidelis Com dezesseis votos Votaram setenta e seis Senhores e senhoras parlamentares Essa é a nova mesa diretora Está declarado o resultado Da eleição da décima terceira edição Do Parlamento Juvenil Bom, e agora Vocês estão tomando tudo, né? Já me tiraram o meu nomezinho dali Já não sou mais a primeira Da segunda fila Olhei, olhei Não estou entre os setenta e sete nomes Então acho que de repente Não seja mais o meu lugar aqui E seja a hora da juventude Abrir espaço para uma nova juventude Ocupar o espaço da mesa diretora E ouvirmos o discurso do presidente Cauã Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, eu quero pedir a todos que quem não ficou para compor a mesa, que não fique triste, que a democracia é isso. Alguém tem que vencer. Alguém tem que estar aqui. Então, eu quero começar agradecendo a vocês novamente e deixar claro mais uma vez que nós temos de estar unidos. Nós temos a oportunidade essa semana de mudar a vida de quem mora no estado do Rio de Janeiro. A gente tem a oportunidade que muitos jovens não têm. Então, a gente, de certo modo, eu acredito, vamos procurar estar juntos a harmonia, o diálogo. Eu estou de presidente. Eu não sou presidente. Eu estou. No ano que vem, outro vai ocupar essa cadeira. Eu não decido nada sozinho. A gente decide no colégio de líderes, com a mesa diretora. Não existe o eu, existe nós. Nós somos o parlamento juvenil. Então, eu conto com todos vocês para que essa semana a gente faça um belo trabalho. Que a gente volte para casa com a sensação de dever cumprido, que a gente conseguiu agregar na vida de quem mora no estado do Rio. Sendo assim, eu convido os parlamentares para que a gente possa cantar o hino do parlamento juvenil. André, de pé, por favor, pessoal. André e Maria Eduarda. Oi. Marcela, perdão. Um de cada lado. Boa noite. Ó, a gente já ensaiou, então vamos de novo, tá? Só que agora é para um monte de gente. Não. Pode? Vamos. Um, dois, três e... Vai começar de novo Na força dessa geração Coragem, sonhos, sentimentos São elos dessa união Nossas ideias ganham voz A mudança está em nós O futuro é agora O rio todo se uniu Esperança que renova Exemplo para o Brasil O futuro é agora O futuro é agora O rio todo se uniu O rio todo se uniu Esperança que renova Parlamento juvenil Sou eu Um, dois, três e... Sou eu Parlamento juvenil O que? Sou eu Parlamento juvenil Sou eu Parlamento juvenil Parlamento juvenil Parlamento juvenil Parlamento juvenil Enquanto presidente eleito Eu convoco os senhores parlamentares Para a segunda sessão legislativa Que acontecerá no dia 1º de julho Sexta-feira Das 10h às 13h Aqui neste plenário Onde os parlamentares irão fazer A defesa de seus projetos Declaro encerrada a sessão Obrigado Presidente Ah, não é pra vocês Não é pra vocês Não é pra vocês